Olá! Atenção, plateia, silêncio! Um, três, dois, um, aplausos! Pode entrar, Duda! Vai, entra, se posiciona, Duda! Um, três, dois, um, Duda, gravando! Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Estamos aqui para mais um Pobre Show, o programa da família brasileira, o programa que traz conteúdo, que traz aprendizado, que traz prêmio, traz brinde, traz pix, traz val, traz tudo esse negócio aqui, né, galera? Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já clica aqui no botãozinho. Se você não está seguindo as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, corre lá também, porque tem muita novidade, muita coisa legal, divertida, nas nossas redes sociais. Se você quiser ser membro do nosso canal, tem um botão aqui embaixo também, seja membro, você pode contribuir com R$4,90 por mês, bem baratinho, mas só faça isso se você puder. Se você ainda está meio que no aperto, ainda não conseguiu transformar a sua vida financeira, aí não precisa, tá bom? Galera, estou muito empolgado, hoje a gente vai ter um bate-papo muito incrível aqui, sobre, inclusive, uma possibilidade de carreira que você pode ter. Mas antes, deixa eu cumprimentar meu querido pobrezinho. Tudo beleza, meu filho? Tudo beleza, Duda, e você? Só alegria? Só na paz. Aqui também, está tudo beleza. O que a gente vai ter de bom no programa de hoje, hein? Vamos lá, Duda, hoje nós vamos ter o Dia de Glória, Dica de Graça, pobre coin e nosso famoso karaokê, que canta seus boletos espanta, Duda. Maravilha, então tem muita coisa boa. E, ó, já quero agradecer aqui os patrocinadores oficiais do nosso programa, a ASUS, que tem o melhor seguro de vida do Brasil, super prático, ágil, sem burocracia, acessível. Só clicar no link aqui da descrição e fazer uma simulação em 3 minutos. Patrocinador do quadro Dica de Graça. Queremos também agradecer a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do planeta Terra e de outros, até onde eu sei, né? Do universo, eles são grandes demais. Também dá para você abrir a sua conta aqui pelo link da descrição e ainda ganhar 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida, se você abrir pelo nosso link. Patrocinadora oficial do nosso quadro pobre coin. E agora, bora que hoje a gente vai conversar com um cara. Ele é o fundador da T2, que é uma empresa que vai te certificar para você trabalhar no mercado financeiro. A gente vai entender tudo sobre isso. Tem milhares de alunos, tem milhares de seguidores. Ele compartilha muito conhecimento de graça nas redes sociais. Quero chamar aqui, Thiago Feitosa! Opa, estou chegando. Fala, meu amigo. Tudo beleza? Beleza, Duda. Prazer em receber você aqui, viu, meu? Não repara a bagunça. Já estou me sentindo em casa. Assim que é bom. Pode sentar, fica à vontade. Lembrando que a gente tem uns docinhos aqui, pode pegar à vontade. Não deixa doce perto de mim, não, Kira. É, senão você acaba com tudo. Quer uma aguinha? Eu aceito. Ó, vamos ver qual que é a xícara de hoje aqui. Da Paula Kologeski e do Gustavo Cerbasi, que vieram aqui em episódios anteriores. Você conhece? Conheço. Da hora, da hora. Vamos pegar aqui uma aguinha. Mano, que legal ter você aqui. Eu já fui num podcast lá do Thiagão e agora ele está dando troco aqui. Vamos ver, né? Se eu fui bem tratado lá, eu vou tratar muito bem aqui. Por isso que eu já tenho até uns docinhos aqui de graça para o convidado. Eu estava tratando melhor, porque eu não te dei doce lá. Eu tenho que ser melhor, né? Eu tenho que estar um grau assim. Cara, antes da gente começar o nosso papo, a gente tem duas tradições aqui. Primeiro é o mural da humildade e o segundo são os prêmios para a audiência. Você mandou umas fotinhas aí para a galera? Ué, acho que a produção separou alguma coisa aí. Cadê o pobre dito? Tá com as fotos no jeito aí? Tá sim, claro. Então manda aí. Vamos ver o mural da humildade. Oi, a gente. Cozinha linda. Caramba, que da hora. Olha o tamanho das toras de perna. Caramba, bicho é forte, hein? É o Arnold Schwarzenegger quando é criança, mano? Da hora. Olha o meiãozinho, né? Isso aí você devia ter o quê? Uns dois, três anos? É, eu não lembro exatamente. Parece que tem sete, né? Eu não lembro exatamente a idade, mas especificamente eu lembro do local. Isso aí é no quintal onde moram duas tias minhas hoje, mas é onde meus avós moravam. Então quando eu era criança, eu passei boa parte da infância nesse quintal aí brincando. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, na Zona Leste. Zona Leste? É periferia, mas eu sou ainda mais longe. É longe, hein? Eu nasci e cresci num bairro que é perto de Guaraná, ali na Vila Coruçá, ali entre São Miguel e Guaraná. Então aí nesse lugar eu ia com muita frequência durante a minha infância, assim, brincava com os primos e tudo mais. É uns 10 quilômetros de Salvador, mano. É, tá quase ali, né? Divisa com Acre, Guaraná, e aí vem São Paulo. Bota outra aí, Bobizito. Mas Duda, a outra eu não sei se dá pra pôr não, Duda. Ai meu Deus, eu sou um homem casado, hein, gente? Por favor. Oh meu Deus do céu. Nossa, que homem, meu Deus do céu. Que homem. Que homem, hein? E essa aí, você lembra? Você tava? Lembro também. Mais ou menos quando eu tava perto dessa idade aí, que devia ser uns 7, 8 anos, os meus avós, que é lá onde eu tava anteriormente, eles mudaram pro interior. Uma cidadezinha no interior chamado Miguelópolis, quase Ribeirão Preto, quase já chegando no Mato Grosso. E aí, nas férias, eu ia pra lá pra ver os meus avós e tudo mais, e lá tem essa prainha de Rio Doce, assim. Oi, que louco, meu. Então, a gente brincava, brincava muito aí com... Eu tenho um tio que tem uma idade muito próxima a minha, então a gente brincava bastante com minha irmã e meus primos e tudo mais. Então, o rolê das férias era aí depois que meus avós mudaram lá pro interior. Ó, galera, então, se tem seguidor aí da ZL, Zona Leste de São Paulo, e de Miguelópolis, deixa o seu comentário aí, ó. Ó, tô aqui marcando presença no pobre show. Miguelópolis, essa eu nunca tinha ouvido falar, hein? Mas é bem pequenininha, assim. Ó, eu vou te falar que se tiver algum seguidor de Miguelópolis aqui, saiba que provavelmente é a cidade inteira, porque deve morar umas 10 pessoas. É, vai parecer parente teu, provavelmente. Não, mas a cidade se desenvolveu bastante de lá pra cá. Não sei quantos habitantes tem, deve ter, sei lá, uns 30, 40 mil, eu acho. Tá, tá, tá. Mas ela cresceu bastante, João, né? Da hora. Próxima, pobrezito! Nossa! Olha, gente, o que que é isso? Então, girassol, o que que é essa flor ali no meio? É, essa girassol é minha irmã. Isso aí, eu não lembro exatamente, mas é alguma apresentação da escola dela primária, que eu não tava na escola ainda. Então, não que eu lembre, mas é que minha mãe me conta que, porque ela fazia as apresentações e tal, eu queria participar. Então, já que não coloquei essa flor aí pra rodar, pelo menos na foto eu tava lá comparecendo. E a pro dela, provavelmente a professora dela. É, a pro dela, ela estudou numa escola pública lá na periferia também e tudo mais, então eu não lembro exatamente o dia, mas eu tava sempre presente. Da hora. Tem mais alguma, pobrezito? Tem mais uma aqui. Bota aí a última. Nossa, olha agora. Formatura de quê? Essa aí é do pré. Ah, tava indo pra primeira série de antigamente, né? É, saindo da primeira. Tava animado, vê como eu tava animado. Tá feliz, né? É o sabor da conquista, né? É, o sabor da conquista. Essa aí foi a minha formatura do pré e aí já tava pronto pra ir já pro primeiro ano e começar essa vida que a gente não para e estudar nunca mais. É, da hora. Show de bola. Então vai pro mural da humildade. E a segunda tradição são os prêmios pra nossa audiência mais maravilhosa do Brasil. Legal. Você vai dar um prêmio aí? O que você tem de bom aí, hein, meu? Então, olha só. Pix, Pix, Pix. Pix é uma boa ideia. Esse é zoião, hein? Esse é uma boa ideia. Mas, melhor do que o Pix, é dar ferramentas pra você fazer vários e vários Pix, né? Bom, na verdade, assim, a gente provavelmente deve falar mais, mas a gente preparou aqui um curso de mapeamento de carreira no mercado financeiro. O que é isso? A T2 trabalha com qualificação, com certificação, mas a gente entende que não é todo mundo que tá pronto ou tá no momento de buscar uma certificação pra trabalhar no mercado financeiro, porque, às vezes, a pessoa não sabe nem quais são as possibilidades. Então a gente tem um curso de mapeamento de carreira. É um curso rápido que a pessoa consegue entender o que é trabalhar no mercado financeiro, o que faz quando você vai trabalhar no mercado financeiro, porque, às vezes, as pessoas falam... Tipo pra ver se é pra ela mesmo. Exato. Ah, mercado financeiro é trabalhar em banco? Não, não somente. O mercado financeiro é muito maior do que isso. Seus convidados estão aqui pra provar. Então a ideia é fazer com que a pessoa possa entender o mercado financeiro, entender quais são as habilidades que ela precisa pra cada uma das áreas que a gente explica lá, potenciar o salário, e aí se a pessoa, uma vez que ela entendeu isso, ela decidir que é um caminho pra ela, ela escolhe se ela vai fazer uma certificação ou não, enfim. Eu acho que é uma preparação pra que a pessoa possa entender o mercado de trabalho do mercado financeiro. Boa. Tá disponível pra toda a audiência do Probe Show. Pra toda a audiência? Pra toda a audiência. Êêêêê! Curso de graça pra todo mundo de novo, galera! Olha! Vitalício ou não? Caramba! Não tem tempo. Como que é ter um prazo? Como que é? Cinco dias? Uma semana? Você sabe que eu não havia pensado nisso, não tava no... Ah, você não falou, deixa quieto. Isso não tava no radar, não. Pra sempre! Não, brincadeira. Quer pensar aí? O que você acha que é bom? Não. Que também vai atrapalhar até os negócios. Galera, entenda que esses cursos que a gente libera aqui, normalmente são cursos de graça, são cursos cobrados, tá? Que a pessoa vive, muitas vezes, da renda disso. E o que a gente consegue? Quando a pessoa vem no Pobre Show, a gente consegue que ela libere de graça pra vocês. Se outra pessoa que não assistiu o programa for lá, vai ser cobrado. Mas pra audiência, aqui é de graça. Quantos dias você acha que não vai quebrar tuas pernas? Não, então, vamos pensar no seguinte, deixa por uma semana rodando lá, vamos testar. Então, ó, hoje é segunda-feira, dia do lançamento, vai ficar até as 11h59 do domingo, pode ser? Perfeito. Beleza. Bateu o domingo. Ai, Dudu, eu cheguei na outra segunda. Quem manda assistir o nosso programa toda semana? Já teve? Fala aí, pobrezito. A gente já liberou curso aqui, galera, vários cursos de graça. Já liberamos curso, que é caro. E aqui foi de graça, e a gente deixou por uma semana. Aí chega a pessoa, 15 dias depois, que eu dei o curso. Caramba. Tem gente pedindo o curso do professor Mira, que é o primeiro. Até hoje, 3 meses já que o bagulho foi ao ar. Então, aprende isso, galera. Assista o nosso programa no dia, ou pelo menos na semana em que ele está sendo lançado. Pra você não perder, já foi e-book pra caramba, curso. E outra coisa, vamos fazer sorteio de algumas coisas hoje aí também, pobrezito? Todo episódio tem, Buda. Então, ó, quem assiste o programa no dia e na hora do lançamento, que é segunda às 8, tem um botão aqui embaixo chamado chat online. Fica de olho nesse chat, porque o pobrezito e a equipe vão fazer perguntas e quem ir acertando as perguntas vai ganhando prêmio. Que pode ser curso de outros episódios aqui que já deram, pode ser livro, camiseta, pode ser voucher, pode ser pix, pode ser um monte de coisa. Até viagem já demos, tá? Então, só que isso é pra quem assiste. O curso que o Thiago tá dando vai ser pra todo mundo até domingo. Mas o chat online, os prêmios, são pra quem tá no horário que o programa é lançado. Então, fica ligado. Da hora, hein, da hora. Diga. E também já pagamos até conta, cara. Já teve pessoas que ficaram tão felizasso. Teve gente que a gente pagou três boletos que o cara tava devendo, quase mil reais, se não me engano. Foi isso mesmo. Foi. Pagamos as contas do cara pra ele sair das dívidas. Mas tudo isso é pra quem assiste o programa e fica ligado. Pô, que legal. Thiagão, desde o começo aqui a gente já falou, o nosso programa vai ser diferente em vários aspectos. Você vê que isso aqui não é um podcast, né? Então tem quadro, a gente vai sair na rua, vamos fazer realização de sonho. Tem muito projeto na cabeça. Mas uma das coisas é, quanto mais o nosso programa crescer, financeiramente mesmo, com patrocínio entrando e tal, mais prêmio da hora a gente vai dar. Esses dias a gente sorteou uma viagem num hotel cinco estrelas pra passar um fim de semana, duas pessoas. Legal. Então, coisas da hora, galera, e vai aumentar cada vez mais porque nosso programa tá crescendo. Então, muito obrigado pelo curso, da hora. E aí, como que vai ser? Vai deixar um link... Vamos deixar um link aí na descrição, pode ser? Um link na descrição? Tá bom. Aí o pessoal vai lá, tá. É, o link... Então, o link já está aí na descrição, né? É, boa, boa, boa. Já tá na descrição. Na verdade, eu coloco no final, senão o pessoal vai, já entra e vai embora. Ah, tá. Então, ó, se não tiver na descrição, é porque já, já o pobrezito vai colocar, antes que acabe esse programa. Então, assiste até o fim porque a gente vai falar muita coisa aqui que não tá no curso, né? Exato. Porque isso aqui é uma enciclopédia do mundo financeiro. Então, você vai ver o tanto de coisa legal que a gente vai aprender. Então, maravilha. Cara, quero te dar aqui, presentear também com uma cópia do meu livro novo, Deixe de Ser Pobre. Adorei. Acabei. Lancei, na verdade, faz um mês aí, mais ou menos, esse programa vai ao ar em setembro, né? É. Então, espero que goste. Que legal. Deixe de ser pobre, né? Quem sabe você consegue deixar de ser pobre, viu? Tiago, com esse livro aí. Tem até uma dedicatória aqui, mas que legal, tenho muito a aprender. Eu vou te falar uma coisa que você não sabe, mas, cara, há muito tempo eu sigo o teu canal, há muito tempo mesmo. Ah, é? Porque eu fui impactado por aquele vídeo que viralizou lá sobre financiamento, todo cabeludo e tal. É, é. E uma das coisas que, na época, a gente já tinha canal no YouTube também, e eu lembro que minha esposa falou assim, olha isso aqui, isso é um exemplo de como se você fizer o simples, funciona. Que legal. Cara, e desde então eu acompanho bastante o teu canal, vejo. Muito bom. Então, legal, parabéns pelo projeto. Valeu. Parabéns pelo Pobre Show, é uma iniciativa incrível. Que bom. Espero contribuir bastante. Vou ler e vou recomendar. Maravilha. Já li cinco vezes, não deixei de ser pobre. Não deu certo ainda, não, pobrecito? Você mentira, você nem lê sabe, é o pobrecito. Para de gravar. Então, mas é o audiobook, você deu pra mim de noite. Ó, quem sabe, a gente tá gravando isso aqui em agosto, quem sabe até lançar aqui já esteja pronto o audiobook, que vai ser gravado com essa voz maravilhosa de Cid Moreira aqui, gente. Tá, então fica ligado. Muito legal. Cara, e parabéns também pelo seu canal e vamos falar sobre você aqui agora. Vambora, vamos lá. Primeiro, me conta quem é o Tiago Feitosa. Como foi tua infância, o que você já fez, o que você estudou, o que você já trabalhou. Conta aí, mano. Sem pressa. É, bom, a gente já viu algumas fotos. Eu nasci na periferia de São Paulo, cresci na periferia, vivi até os meus 30 anos, em um bairro chamado Vila Nova Curuçá, que é quase perto de Guaraná, inclusive. Tem gente da Vila Nova Curuçá? Manda abraço pro Tiago aqui nos comentários. Enfim, estudei a vida inteira escola por... Isso aí é quase Guarulhos? Não, não. Quase Guaraná e quase Ferraz. Você saindo de São Paulo, depois de Guaraná é Ferraz. Porque eu tava acostumado aí pela Zona Leste, pela Marginal ali, que vai pra Guarulhos. Então é outro lado. E depois do Coringão, meu. É, e depois do Estádio do Corinthians. Tá, tá. Chegou o Estádio do Corinthians, aí você vai. Vai. Enfim, eu estudei a vida inteira escola pública e comecei a trabalhar muito jovem. Eu precisei... Na verdade, os meus pais trabalhavam na feira, então desde criança e adolescente... Ferraz? É. Desde criança e adolescente eu ia pra feira com os meus pais, trabalhar ali, vender frutos e tudo mais. É... E a vida dos meus pais nunca foi economicamente boa, assim, sempre naquele perrengue que você conhece bem, que eu conheço bem, que a audiência talvez conheça. E aos 15 anos eu comecei a trabalhar registrado no meu primeiro emprego, então parei de trabalhar na feira. Você chegou a trabalhar na feira também? Trabalhei. O que vocês vendiam? Fruta. Fruta? É. De tudo quanto é tipo? É. Ah, fruta, laranja, maçã, só não vendia banana, né? Tem que acordar cedo pra caramba, né? Exato, exato. Meu pai saia de casa às vezes meia-noite, uma hora, pra ir pro mercadão aqui na Cantareira, comprar as coisas pra depois ir pra feira, ou quando ele não ia, a gente saia de casa umas 4, 5 horas da manhã, aí é aquele ritual de montar barraca, não sei o que, de vender, aí desmonta, aí tá chovendo, enfim. Durante a minha adolescência, até os 15 anos, eu trabalhei na feira com os meus pais, então, obviamente, não era um emprego, mas eu tava ali trabalhando também. Tá. Só que aí, quando eu tava... 15 anos. Quando tava pra completar 15 anos, meu pai quebrou, então ele, enfim, precisou pagar dívida e tal, aí vendeu caminhão e tal, aí eu precisei arrumar um emprego fora da feira e fui trabalhar como empacotador no supermercado, na rede sonda. Ah, sei. Então foi meu primeiro emprego, entrei lá como empacotador, fiquei lá 8 anos. Caramba. Aí de lá, aí trabalhei vários cargos, né? Fui repositor, depois fiscal, depois fui no departamento financeiro. E lá, quando eu trabalhava lá, eu comecei a fazer faculdade. Eu fiz faculdade de matemática. Eu brinco que eu fiz faculdade em uma faculdade que o meu salário de repositor na época, porque eu já era repositor, já tinha sido promovido, já deixei de ser empacotador e virei repositor, mas eu fiz faculdade em uma faculdade que o meu salário de repositor podia pagar, né? Ou seja, não foi aquela, ó, aquelas faculdades muito caras, e uma faculdade que nem existe mais, porque a faculdade que eu estudei, ela foi vendida. Fica em Itaquera, essa mais perto, inclusive, da Arena do Corinthians, que é a Unicastelo, hoje ela é a Universidade do Brasil. Tá. E quando eu fiz essa faculdade, eu fiz porque eu pensei em dar aula e tudo mais, falei, poxa, isso aqui eu levo jeito pra dar aula. Só que aí... E de que curso que você fez? Matemática. Matemática? É, me formei em matemática. Mas você que sempre curtiu, desde criança? É, eu tive um professor de matemática, que aliás não sei por onde anda, que é o professor Waldir. Cara, ele era muito bom professor de matemática. Talvez de todos os meus professores durante a minha infância, aquele que eu mais lembro. Então ele fez com que eu gostasse de matemática. Tá. E aí eu passei a gostar, fiz a faculdade e eu imaginava, me imaginava dando aula, olha só como que os professores podem inspirar as pessoas. E aí, só que tem uma coisa, eu queria muito aprender matemática financeira porque eu também gostava de mercado financeiro. E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade de matemática, terminei o segundo período, eu tava um pouco bravo porque eu ainda não tinha aprendido matemática financeira, porque eu queria aprender isso, esse negócio de juros e tal. Só que aí eu fui fazer estágio na sala de aula, eu falei, hum, não sei se esse negócio vai funcionar pra mim, né? Escola pública é bastante desafiador, né? Hoje talvez ainda mais. Então, aliás, quem é professor e vive disso, parabéns. Só que aí o que aconteceu, eu fui promovido lá no supermercado, eu fui trabalhar no departamento financeiro desse supermercado e comecei a me interessar ainda mais por finanças, porque eu já gostava, porque desde criança eu ia no banco com os meus pais, enfim. E comecei a tentar vagas pra trabalhar em banco. Então, tudo quanto é banco. O Unibanco, Sudamérios, os bancos que não existem mais. E nunca consegui. Terminei, comecei a fazer uma... Aí eu terminei a faculdade, fiquei um ano ali tentando descobrir o que ia fazer, comecei a fazer uma pós-graduação em negócios bancários. E aí, quando eu estava na pós-graduação, eu consegui um emprego no Itaú. Aí eu trabalhei no Itaú por seis anos, fui promovido lá em alguns cargos. E em 2011 eu saí do Itaú, aí eu fiquei trabalhando um tempo ali como consultoria, atendendo alguns clientes, empresa que eu atendia antes e tudo mais. E em 2016 eu comecei a fazer o que a gente faz hoje, que é a T2 Educação. Em 2016, tá. E aí, tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, é o seguinte, que eu sempre gostei de mercado financeiro e entrei na faculdade pra dar aula. No final da história, hoje, graças a Deus e, claro, graças ao meu desafio e as oportunidades que foram aparecendo na minha vida, eu sou o professor que eu queria ser quando eu entrei na faculdade, só que eu sou um professor de mercado financeiro, que é uma outra coisa que eu gosto. Então, eu me sinto uma pessoa privilegiada porque, por todos os desafios que eu passei durante a minha vida, eu pude, diferente de muitos amigos que cresceram comigo, eu pude trabalhar pra pagar a minha própria faculdade. Meus pais falaram assim, ó, eu não posso pagar. Mas se você arrumar um trampo e conseguir pagar, você vira. Ou seja, você não vai precisar trabalhar pra colocar comida dentro de casa. Então, eu já acho que, dado a realidade onde eu era inserido, isso pra mim já era um privilégio, porque os meus amigos nem isso conseguiam. E aí, o tempo passou e eu percebo que hoje eu consegui juntar as duas paixões que eu sempre tive, que é dar aula e mercado financeiro. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada por ter passado por tudo isso e por fazer aquilo que eu gosto, que é dar aula de mercado financeiro. Você dá aula presencial, de alguma forma, também? Já dei bastante, mas hoje eu não tenho feito mais. A internet potencializa muito, né? Você pega 500 pessoas numa live ali ao final. É, no começo desse projeto que a gente faz hoje, eu fui convidado por algumas empresas, principalmente cooperativa, pra ir lá na cooperativa pra dar aula pros funcionários dela. Então, eu viajei por muito lugar do Brasil pra dar aula, tá? Fui pro interior do Mato Grosso, interior do Tocantins, fui pro Maranhão. Fui pra um monte de lugar pra dar aula. Mas, as coisas foram evoluindo de um ponto que eu comecei a refletir e falar, peraí, não faz muito sentido a gente investir energia nisso. Porque, assim, por melhor que seja a turma, por melhor que seja aquele trabalho, e eu gosto de dar aula presencial, mas eu tenho uma logística pra ir, uma logística pra voltar, um tempo que eu tô dedicado, e vai ter, sei lá, 20, 30 pessoas na sala. Através da internet, eu posso estar atendendo milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, presencial eu não tenho dado mais aula, mas, às vezes, a gente faz alguma coisa ao vivo, mas também remoto. Boa. E, mano, explica pra gente o que é a T2, exatamente. Legal. É T de Tiago mesmo. Por que 2? Porque a minha esposa, que é a minha sócia, que, aliás, é quem mais acreditou nesse projeto no começo, chama Thaís. Você já era casado com ela antes de 2016? Ah, da hora. Ah, é Thaís, então é dois T's. Exato. Na verdade, assim, eu não gosto muito de romantizar as coisas do ponto de vista de tentar criar algo que não é. O que que acontece? A gente queria, a gente, quando começou esse projeto, ele chamava Passar na CPA, que CPA é uma certificação que eu vou explicar daqui a pouco. Só que aí a gente falou, não, a gente precisa fazer um rebranding dessa parada. Preciso ter um nome mais forte, que seja mais firme pras pessoas pegarem o nome e entender, às vezes, mesmo que não entenda, mas que consiga fixar na cabeça das pessoas. A gente contratou uma agência para fazer um rebranding e estava na mesma época em que a BMF havia fundido com a Cetip e virado a B3 que nós conhecemos. E aí, eu achei sensacional o nome da B3. Eu falei, gente, B3, isso é lindo. Um domínio com duas letras, isso é maravilhoso. Qual é a empresa que tem isso? Aí, me veio um insight e eu falei, pera, B3, G1, G7, tem alguma coisa... R7, perdão. Tem alguma coisa aqui, será que dá? Então, o que aconteceu? Eu disse para essa agência, olha, eu não abro mão de ter um domínio com duas letras. Eu queria um domínio tipo B3, tipo BB, que é o Banco do Brasil, tipo G1. Eu queria esse domínio. E aí, vamos atrás e pesquisa várias coisas e tal. Aí, uma das hipóteses que a gente havia falado é, T2 pode fazer sentido, por causa do Thiago e Thaís. Mas essa ideia só ia para frente se tivesse o domínio disponível. E tinha. E aí, o fato é que tinha uma pessoa que já tinha comprado esse domínio, mas não estava utilizando. Aí, eu comprei esse domínio dessa pessoa no mercado secundário. Não, cara, meteu a faca? Não, acho que foi uns R$4.000, assim. Não foi barato quando seria uma nova, né? É, se eu fosse comprar lá um novo, era R$30, sei lá. Foi mais caro, mas hoje eu considero que foi um bom investimento para o branding da empresa. É porque é fácil de decorar também, né? Exato. É fácil de decorar, o domínio é simples, fica na cabeça. E aí, sem romantizar, T2 é porque é Thiago e Thaís. E aí, lá vocês dão cursos e vocês têm conteúdos para quem quer trabalhar no mercado financeiro. É, o foco nosso é esse. A gente está inserido no mercado financeiro, mas a gente fala principalmente sobre carreira no mercado financeiro. Então, as certificações, que é o que a gente faz, são pré-requisitos para você trabalhar no mercado financeiro. A analogia que eu gosto de dar é, cara, se você trabalha, se você quer ser advogado, você sabe que você tem que passar na OAB. Bom, se você quer, sei lá, trabalhar como concursado, você tem que passar numa prova de concurso. Se você quer trabalhar no mercado financeiro, você vai precisar ter uma certificação para isso. Seja para trabalhar num banco, numa corretora, numa cooperativa, numa research. Existem certificações que habilitam os profissionais para isso. Então, o que a gente faz? A gente prepara o pessoal para fazer essas provas e certificações. Esse é o nosso principal negócio. E é claro que com isso a gente cria bastante conteúdo. Obviamente, para divulgar o nosso trabalho, para que as pessoas possam entender a nossa metodologia, como é que eu falo, como é que eu explico e tal. Mas também a gente faz muitos estudos de caso, de coisas que rolam no mercado financeiro, para que as pessoas possam aprender aquilo sob o ponto de vista de quem está trabalhando. Então, sei lá, aconteceu algum problema no mercado, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui que não é tão recente. Americanas, lá no começo do ano, que caiu o horror, isso foi aquela loucura. Então, eu fiz ali uma série de vídeos para explicar tecnicamente para as pessoas o que aconteceu com as americanas naquela época. Quando você está assistindo, eu não sei exatamente que pé que está, mas... Então, é isso. A gente faz bastante estudo de caso também para se aprofundar em cada um dos temas que a gente estuda. Então, a gente poderia falar que bancário e gente que trabalha no mercado financeiro é obrigatório seguir o teu canal ali. Sim, é obrigatório. Vai ter muita dica boa até para a pessoa se desenvolver cada vez mais. Sim, com certeza. Mesmo que a pessoa já tenha certificação, acompanha a gente, porque tem muitos estudos de caso, assim, de profundamente... Eu chamo isso, Dudá, de sair da superfície. O que eu quero dizer com isso? As certificações, que é o que a gente ensina e que são muito importantes, elas são teóricas. Para que você seja um profissional completo, você precisa se aprofundar mais. Então, você precisa sair da superfície, você precisa ir mais a fundo. Então, eu pego um tema que a gente estuda na certificação. Vou dar um exemplo, tá? Uma das coisas que a gente estuda em certificação é análise técnica e fundamentalista lá na CPA 20. Então, a gente fala lá sobre os princípios da análise fundamentalista, preparando a pessoa para a prova, ok. Mas lá no meu canal, em algum momento, ela vai ver um vídeo fazendo uma análise mesmo, na prática, mostrando. Não é assim que faz, tá vendo? Isso, isso, isso. Então, eu trago mais práticas. Embora as nossas aulas dentro da nossa plataforma, não todas, mas a maior parte tem estudo de caso, mas constantemente eu estou atualizando isso. Quantos alunos vocês já passaram lá, sem ideia? A gente está para bater 80 mil alunos agora pagantes dentro da plataforma. Caramba! E aí tem o canal, o canal está com 220 mil inscritos, mais ou menos. Da hora, hein? Você deve receber depoimento direto da galera, né? Eu vejo o que você posta lá, gente que foi aprovada, que está trabalhando. É, cara, a gente recebe depoimento com muita frequência, mesmo assim. Ainda bem, eu sou muito grato por isso. Ainda hoje, eu recebi uma mensagem de um aluno no e-mail, é incomum eu receber no meu e-mail pessoal, não sei como ele achou. E aí ele escreveu assim, ah, desculpe por essa mensagem inesperada, mas eu precisava contribuir isso com você, compartilhar com você. Que ele passou na prova e tal, ele é do Maranhão, acho. E o legal é que a gente recebe muito depoimento, mas eu sempre falo, Duda, que a grande verdade, o que a gente faz, não é preparar as pessoas para a certificação. A certificação é só um meio. O que a gente faz é fazer com que as pessoas entendam que o destino da carreira delas pode ser melhorado por aquilo que elas decidem hoje. Quanto melhor qualificado você é, mais chances você tem de ganhar mais. E no final da história, uma coisa que você fala muito bem sobre a questão da educação financeira, sobre melhorar de vida com grana, no final da história, tudo que a gente quer é mais segurança e mais conforto para a gente e para a nossa família. E pode ser que você consiga mais segurança e mais conforto através de um emprego que te remunere melhor. Sim. Tem uma história que uma vez eu estava conversando com um fornecedor de tecnologia nosso e tal, e eu brinquei com ele e falei assim, olha, vou te contar uma coisa que você não sabe. hoje tem uma pessoa lá no interior do Piauí que ela deixou de perder o emprego e ela manteve o plano de saúde dela e dos filhos graças ao teu trabalho. Ele olhou assim, como assim? Aí eu contei a história que na verdade é assim, eu uso a tecnologia dele para eu entregar as minhas aulas, ela viu as minhas aulas, passou na prova e aí ela estava sendo ameaçada de ser demitida do Itaú. E porque ela passou na prova ela não foi demitida. Então é uma cadeia, é um ciclo virtuoso de gente um ajudando o outro. Claro, é absolutamente indireto. Mas o que eu quero dizer com isso é, a certificação, que é o que a gente ensina, cara, ela não é um objetivo, ela não é um fim, ela é um meio. Um meio para você ter melhor qualificação, ganhar mais, melhorar de vida, pô, ter um plano de saúde da hora, tem um... Sabe, essas coisas que fazem diferença, principalmente para a gente que veio de uma dificuldade financeira da infância, então eu acredito muito nisso. Da hora, da hora. Então, galera, a gente já vai falar para você tudo sobre essa carreira, essa jornada aí. Quem sabe é uma ótima oportunidade para você sair. Isso que você falou é importante. Galera, eu não estou preocupado se você vai ficar milionário ou não. Eu só quero que você tenha uma vida que você merece ter, que é qualidade de vida. Não viver que nem um condenado que não tem dinheiro nem para comprar um copo d'água na rua. Então, talvez, você está aí se lascando faz tanto tempo, a gente vai falar sobre uma possibilidade de você mudar a diária, como centenas, milhares de pessoas já estão mudando. E a gente quer compartilhar aqui também o depoimento no nosso quadro Dias de Glória. Lembra, ó, que para você mandar seu depoimento, é só gravar o vídeo com o celular de lado até 60 segundos. Solta o dia de glória, pobrezito! Agora, Duda! Oi, primo! Eu vim através desse vídeo agradecer a oportunidade e dizer que eu estou muito feliz de ter acompanhado o canal esse tempo todo. O primeiro vídeo que eu vi foi sobre amortização de dívidas, quase dois anos atrás. E esse vídeo me ajudou a ter uma clareza sobre como controlar os gastos, anotar as prioridades e não deixar para depois o que a gente pode tomar uma atitude e fazer. Então, com isso, eu consegui ter mais qualidade de vida. Não quitei todas as minhas dívidas, já quitei 99%, mas já estou feliz pelos resultados. Então, eu quero agradecer ao canal. Isso me inspirou também a escrever um livro que eu já terminei e vou publicar, graças à sua ajuda e a oportunidade de estar aprendendo a cada dia que sobre finanças, investimentos, é um aprendizado todos os dias, mas a gente tem que se dedicar assim como você fez. Muito obrigado e sucesso! Maravilha! A gente fica feliz demais com esses depoimentos e bora lá que tem muita coisa para a gente aprender ainda. Fala uma coisa, Chegão. A gente já vai falar sobre as certificações, o passo a passo e tal, mas me fala uma coisa. Qual que é o cenário hoje no Brasil desse mercado financeiro? É um mercado promissor? É um mercado que já tem muita gente? É um mercado que pode crescer mais ou não? Porque, por exemplo, eu ouço muito falar sobre TI. Essa área de TI falam que é uma área que vai ter... Vocês já ouviram uma reportagem no G1 falando que o Google fez uma pesquisa e falou que acho que até 2025 vai ter um déficit de meio milhão de pessoas trabalhando nessa área, ou seja, vaga pra caramba e pouca gente especializada e certificada. Você acha que o mundo dos investimentos também é legal? Sem dúvida. Teve até um próprio relatório do LinkedIn falando sobre isso, de profissões que estão em ascensão. E a profissão de mercado financeiro é uma delas. E eu vou te falar, Duda, graças ao trabalho de pessoas como o seu. Talvez você não tenha se ligado nisso, porque assim... Vamos pegar o teu canal. Quantos... Não o Primo... O Primo Pobre. Tá com um milhão e quatrocentos e pouco. Quantas pessoas que você eventualmente não impactou, que as pessoas começaram a cuidar melhor das próprias finanças e investir de alguma forma ali, mesmo com as suas limitações orçamentárias? O que eu quero dizer com isso é, graças à tecnologia e graças ao boom de influenciadores financeiros, mais pessoas estão sendo despertadas para essa ideia de que elas precisam cuidar melhor da sua grana. E, portanto, isso aumenta o número de investidores, isso aumenta o número de pessoas que tomam melhores decisões financeiras, isso é bom. E aí, claro, do lado de cá a gente precisa de profissionais para atender essas pessoas. E aí tem uma ampla discussão que a gente fala assim, ah, mas os bancos, por exemplo, estão fechando as agências. Como assim? Você acha que o mercado está crescendo? É aí que tá, o banco está fechando a agência e está tendo uma migração de mão de obra mais generalista, mais operacional, para uma mão de obra especializada. Eu vi numa apresentação de resultado do Bradesco, de alguns trimestres, O próprio presidente do Bradesco, nessa apresentação, disse, olha, nós estamos mudando para esse profissional generalista para um especializado. Então, eu tenho que ter profissionais que são especialistas em investimentos para atender a galera que quer investir melhor. Tenho que atender profissionais que são especialistas em proteção para falar com mais propriedade sobre seguro de vida, seguro residencial, etc. Que isso é mercado financeiro também. E aí a gente fala sobre planejamento sucessório, planejamento fiscal, planejamento de aposentadoria. Tudo isso é um universo de mercado financeiro. Então, se a gente olhar o número de investidores que vem crescendo na Bolsa de Valores, é um indício de que esse mercado tem muito a crescer. Comparado com os Estados Unidos, a gente ainda é muito abaixo. É, eu não gosto de fazer uma comparação direta com os Estados Unidos, porque tem uma diferença cultural que a gente precisa levar em consideração. E também a diferença social. O Brasil é um país muito mais pobre. Então, assim, a gente deve ter hoje aproximadamente 5 milhões de investidores. Lá eles devem ter, sei lá, mais de 100 milhões. Mas, cara, se a gente crescer 100% em relação ao que a gente tem hoje, ou seja, sair de 5 milhões para 10 milhões é algo absolutamente plausível para uma realidade de Brasil, já é muita coisa, cara. Entendi. Entendi. Então, pensando assim no que você está falando, a gente poderia dizer que... Porque a gente pensa nisso, né? Pô, vou começar a trabalhar em banco. Está tudo os bancos fechando a agência, né? Não, pelo contrário, os bancos estão fechando, mas eles estão contratando gente especializada. Então, tipo, está deixando de ter caixa. Exato. A pessoa que atende ali no balcão de informações, como eu já trabalhei, né? Exato. Nisso aí, para ter mais pessoas especializadas e para isso precisa se certificar. Exato. E aí, tanto para banco quanto para corretora, outras coisas sem ser banco também entram nesse mercado? Sim. Primeiro, a gente tem que ter em mente que banco, a gente precisa expandir banco. Porque a gente fala banco, o que vem na nossa cabeça é o banco comercial. Aquela agência do Itaú, do Santander, que a gente está acostumado a ir lá. Ok. Só que o próprio Itaú, Santander, Bradesco, enfim, que são os bancões que dominam o mercado, eles têm vários outros segmentos de trabalho que a gente não enxerga. Tem o banco de investimento, que dentro do banco de investimento tem muitas coisas. Que é deles também, mas não é agência normal lá. Exato, que não atende a população em si, mas trabalha na estruturação de oferta pública, por exemplo. Trabalha com um banco de atacado, que atende grandes empresas que fazem operações multimilionária. Que não é tão famoso. Que não é famoso, que a gente não conhece. Inclusive, esse curso de mapeamento de carreira, eu falo justamente sobre isso, para que a gente possa entender que o mercado financeiro não se resume ao banco comercial que a gente está vendo na rua. Então, os bancos são muito mais amplos, cada banco tem a sua corretora. Aí a gente tem as casas de research, que são análise independente de valores imobiliários, que cada banco tem a sua research, fora as independentes que existem no mercado, que muitas, inclusive, têm produção de conteúdo no YouTube. Então, tem vários caminhos dentro do próprio banco, que vai além do banco comercial. Mas aí a gente fala disso, a gente fala das cooperativas de crédito, que vem crescendo horrores. Se cobre, se crede, se cobre, se crede, crescendo horrores ao redor do Brasil. Vou até separar uma pergunta aqui. Aí tem as researches, que são as casas de análise. Tem as assets independentes, que são as gestoras de fundos de investimentos. Aí tem os próprios fundos de investimentos, que a depender da operação vai ter mais gente trabalhando. É comum ter, por exemplo, em FDIC, é comum a gente ter isso. A gente pode citar aqui também, além dessas casas de análise dos fundos, aqui me viu uma coisa agora, a mente fugiu completamente. Mas, enfim, além disso, a gente vai expandir para segurar... Ah, lembrei, lembrei do que eu ia falar. Uma coisa que vem crescendo muito são os escritórios de consultoria independente. Então, a gente veio... Tipo afiliado a uma corretora? É, não, isso são os escritórios de assessoria de investimentos. Ah, tá. Isso vem crescendo horrores, que são os chamados assessores de investimentos. Só que tem acontecido um movimento agora que é... São escritórios de consultoria de investimentos. Aí você vai falar, qual a diferença desses dois? Porque todo mundo pergunta. Explico. O assessor de investimento, ele é preposto de uma instituição financeira. Então, ele representa uma instituição financeira. Ele representa a XP, o BTG e tal, e outras corretoras. Ou o outro, normalmente, né? Não, tem mais também, o Safra também. Mas dá para ser de dois ao mesmo tempo? Agora pode. Agora ele pode ser. Pode trabalhar com a XP e com o BTG. Agora pode, embora essas duas empresas, normalmente, elas pedem exclusividade. Mas pela lei, a pessoa pode fazer. O que faz o consultor? Ele é independente, ou seja, ele não representa a instituição. Ele atende o cliente e o cliente vai operar com qualquer instituição financeira do mercado. Ah, tem uma liberdade. É, exato. A diferença está nisso. O assessor, na maioria dos casos, quem remunera ele é a instituição financeira. O consultor sempre é o cliente. Pode ser que remunere por meio da instituição, mas é o cliente. Então, tem essa diferença. Mas o consultor tem ferramentas para atender vários clientes que fazem investimentos das mais variadas formas. E aí, só para a gente fechar esse raciocínio, eu posso ser um consultor seu, não importa o banco que você tem, mas eu vou te orientar e vou falar assim, agora você vai lá no seu banco, fala para o seu gerente que você quer montar uma carteira assim, assim, assim. E você monta. Entendi? Entendi, entendi. Galera, legal. Então, vamos lá. Eu nunca tinha pensado nisso aí. É fato, e todo mundo está percebendo, que a educação financeira está cada vez mais em alta, está mudando a mentalidade dos brasileiros, graças a Deus, canais inúmeros, canais de finanças, canais até de bancos, às vezes corretoras, estão produzindo conteúdo. Consequentemente, o brasileiro está começando a investir mais e, consequentemente, vai precisar de mais gente especialista para ajudar essa galera que está começando a estudar mais sobre isso. Muito bom. Bom, aí a gente já vai continuar, mas é que você falou um negócio aí que me veio uma outra dúvida, e se você puder explicar, qual que é a diferença, abrindo um parênteses aqui no tema que a gente estava, entre banco e cooperativa. Está muito legal. Porque está em alta o negócio de se cobre, se crede, não sei o que lá das quantas, o que muda? Cara, eu vou falar o seguinte, que se todo brasileiro entendesse como funciona o sistema de cooperativo... Todo mundo ia para eles. A gente não tinha banco no Brasil. E eu estou falando isso até com um certo dor no coração, porque eu também invisto e uma das coisas que eu faço é investir em banco. Enfim, comprar ações de banco. Mas a cooperativa tem uma diferença que ela não tem um dono ou não tem capital aberto para que investidores possam ser donos dela. Uma cooperativa de crédito, os donos são os próprios clientes, que nesse caso não são chamados de clientes, são chamados de associados. Então, você tem acesso aos produtos e serviços de um banco, porque existe, dentro dessa estrutura de sistema financeiro, existe uma coisa chamada banco cooperativo de crédito. Então, eu vou pegar aqui como exemplo o se crede, mas expanda isso para o Cicobi, para o Cressol. Então, tem um banco cooperativo se crede. Eu, Thiago, eu posso ter conta neste banco? Não posso. Para eu usar os serviços desse banco, eu preciso ter conta em uma cooperativa desse sistema. Então, é essa cooperativa que vai fornecer para mim os serviços de banco normal. Quanta corrente, poupança, pagamento de boleto, investimento, empréstimo, tudo. Normalmente, com taxas mais atraentes do que um banco tradicional, normalmente, não é regra, mas sim. Mas o grande e principal ponto é que uma cooperativa é uma entidade sem fins lucrativos. O que eu quero dizer com isso? Existe uma operação, ela precisa ser lucrativa para se pagar, claro, para pagar os seus funcionários, as despesas, etc e tal. Mas, em linhas gerais, é. Ela paga todas as despesas que ela tem, funcionário, investimento, etc e tal, imposto, lá, lá. Aí, vai sobrar o dinheiro que seria, portanto, aquele lucro líquido. Aí, dentro daquele lucro que aquela empresa teve, ela vai, obviamente, reter parte no caixa, com a gestão de qualquer empresa. Vai ter uma grana. Mas, a outra parte é dividida por todos os clientes dela. Porque não tem dono. Porque não tem dono. Então, você que é um cliente, que é chamado de associado, você recebe parte dos lucros todos os anos. E aí, quanto que eu recebo do... Tiago, você vai me perguntar. Você recebe proporcional ao tanto que você utiliza e o quanto que você tem de serviço lá. Então, eu movimento muito a conta, eu tenho um investimento, eu tenho um crédito, eu tenho um cartão de crédito. Você vai receber mais do que eu, que só tenho a conta corrente e uso para pagar boleto. Entende? Ah, entendi. Então, você vai receber... Mas tem algum risco? O risco é... Porque o pessoal deve ficar metade. Nunca ouviu falar desse negócio aí, porque o pessoal é Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, né? É. A gente precisa olhar o seguinte. As cooperativas, elas são independentes entre si. Então, você tem que participar da assembleia, da sua cooperativa, para entender os números dela. Mas, cara, esses nomes que eu citei, Cicob, Cicred, Cresson... Tem outros também, mas o que mais me vem à mente agora são esses. São bem consolidadas. Aí, tem duas coisas. Primeiro, a situação que você precisa olhar é como é que está o banco cooperativo, porque a estruturação dele está aqui, a saúde financeira da sua cooperativa, só que todas as cooperativas, elas contam com um mecanismo de proteção chamado FGCOP. Ah, não é o FGC? Não é o FGC. E FGC nem tem para a cooperativa, então. Mas aí, você vai perguntar, Tiago, qual que é a diferença? Na prática, nenhuma. Qual que é a cobertura que o FGCOP dá? 250 mil por CPF, por instituição. É a mesma cobertura. Por que é diferente? Porque é um fundo diferente que é composto só por cooperativas de crédito. Então, em termos de risco, em linhas gerais, se você tem menos do que 250 mil reais, você está ali no mesmo jogo que você está em qualquer outra instituição. Da hora, interessante. E, mano, sobre bancos digitais, tem muita gente que ainda tem um receio com isso, porque é o novo. É o novo. Já está vindo, principalmente o pessoal mais velho, que gosta de ir na agência lá. Tem como a gente descobrir quais bancos digitais são confiáveis e quais não são? E aí, uma outra pergunta. A gente tem ouvido muito falar sobre bancos digitais que são top, são muito bons e que tiveram prejuízo. Sim. Que raio que é isso? É, primeiro que o fato de uma instituição dar prejuízo não significa necessariamente que ela está ruim, que ela está mal das pernas. É, você pode, de repente, estar numa fase de crescimento e que você precisa investir muito em tecnologia, em mão de obra e aí, para isso, você precisa queimar muito caixa para soltar. Então, primeiro você precisa entender por que essa empresa está dando prejuízo e se é um prejuízo, entre aspas, controlado. Porque, cara, eu vou queimar muito caixa agora para eu desenvolver um aplicativo muito revolucionário. É meio que eles estão abrindo mão do lucro para investir cada vez mais. Exato, exato, para que lá na frente eu possa acolher isso. Então, um exemplo que a gente pode dar de bancos que cresceram a base de clientes com muito, tem mais clientes do que banco tradicional e durante muito tempo esse banco não teve lucro. Então, é uma coisa que é interessante de a gente olhar. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente tem um dado que é fácil de a gente usar, tem um site chamado Banco Data. Você coloca no Google lá, bancodata.com.br. E lá você pode pesquisar qualquer banco, seja um banco que tem ações na Bolsa ou não. Ah, não é listado, mas eu quero olhar a saúde financeira desse banco. Nesse site você consegue. Eu gosto de falar basicamente sobre dois indicadores, tá? Para que você possa entender a saúde financeira do banco, qual que a pessoa pode pegar. Que está lá no Banco Data. Primeiro é o índice de basileia deste banco. E o segundo é o índice de liquidez desse banco. Vou explicar rapidamente aqui de um jeito simples. O que é o índice de basileia? É o quanto que o banco tem de patrimônio próprio em relação ao crédito que ele concede. Explico. Eu vou te emprestar mil reais, porque você é meu cliente, certo? O que o banco faz? O banco, para te emprestar mil reais, ele precisa que o pobrezito tenha depositado mil reais aqui no banco. Porque ele vai pegar o dinheiro do pobrezito e emprestar para você. Esse é o papel do banco, certo? O que esse índice de basileia diz para a gente é o seguinte. Dessa grana que eu estou emprestando para você, quanto que é dinheiro meu e quanto que é do pobrezito? Então, se eu tenho um exemplo, o índice de basileia é de 20, que no Brasil é menor a média. Mas se eu tenho de 20, quer dizer que eu emprestei mil para você. Desses mil, 200 é meu. Nossa, pouco até, né? E 800 é dele. Já é uma média ok. Não. Se tiver 20% do que... Não, no Brasil a gente não tem. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores índices de basileia do mundo. Ou seja, o sistema financeiro do Brasil é um dos mais seguros do mundo com esse dado. E a nossa média está entre 16% e 17%. Ô, Duda, devolve meus 2 mil, Duda. Caramba. Então, se o banco tiver um basileia acima de 14, ele está razoavelmente bem. Tá. Na verdade, eu falei o índice de liquidez, mas um outro índice é o índice de imobilização. O que é índice de imobilização? Não adianta nada, Duda, você falar para mim que você é um cara rico, que você tem muito patrimônio, mas você não tem 100 reais na sua conta corrente para pagar a conta de luz. Tá. Ah, não. Eu sou multimilionário. Tenho aqui 10 milhões de reais em imóveis. Ok. Mas na hora do vão ver mesmo ali rápido... Tá, me dá 100 reais. Não tenho, certo? Tá na empresa. É, o índice de imobilização é esse. Então... E índice de imobilização. Imobilização, tá. Quanto menor for esse índice de imobilização, quer dizer que esse banco tem mais, digamos, liquidez, mais facilidade com essa movimentação. Quanto menor? É. Ah, então é esse. Porque é imobilização. Ah, tá. Se você é uma pessoa que você é milionário, tem 10 milhões de reais, você está todo imobilizado, você está 100% imobilizado. Tá, tá. Então, se eu quero saber a saúde financeira do banco comparando, eu preciso ter o maior basileia, tá, que vai estar ali perto dos 14, 15, 16, de preferência o menor imobilização. E lá no Banco Data tem de todos os bancos. Da hora, boa, boa. Galera, eu prometo, eu já vou entrar no assunto, mas que vai falando e eu vou anotando aqui outras perguntas. Você falou que aqui no Brasil os bancos têm um índice de basileia bom e tal. Qual é a chance real de um banco famoso quebrar no Brasil? Porque, cara, lá nos Estados Unidos está mó muvuca da dinama lá, né? Todos os bancos quebrando, mas, tipo assim, eu nunca, nem passa pela minha cabeça um, Bradesco, Itaú, Sofisa, Banco do Brasil, Nubank, Inter, quebrar. Existe essa possibilidade realmente? Ou, tipo assim, Duda, existe, mas é muito difícil. Existe, mas é muito difícil. É mesmo? É difícil pra caramba? É, por quê? O que acontece, cara? Tem até um termo que a gente fala, que assim, os bancos, eles são grandes demais pra quebrar. O que eu quero dizer com isso? Cara, se um banco quebra, meu amigo, você não tem noção, porque você destrói a sua economia. Porque assim... Ferra o país. Ferra o país. Vamos pensar aqui num grande banco, tá? Vamos pensar aqui no Banco do Brasil, que é o maior banco estatal que a gente tem, um dos maiores do Brasil. Então, ele é administrado pelo governo, pra gente não falar que a gente tem preferência aqui entre o vermelhinho e o azulzinho. Se esse banco quebra, não é o dinheiro do banco que tá indo pro saco. É o nosso dinheiro que tá lá, o dinheiro que você pôs na sua conta poupança. Aí, só que tem um lance, né? Imagina, você tem uma empresa, você tá movimentando todo o teu capital de giro nessa empresa. O banco quebrou, você não consegue pegar teu dinheiro. O que vai acontecer? Você não vai pagar seu funcionário, você não vai pagar seu fornecedor. Só que se o seu funcionário não receber, o que vai acontecer? Ele não vai pagar a conta de luz e assim sucessivamente. E aí, funciona. Então, qual que é o lance? Primeiro, que os bancos no Brasil, eles são muito bem fiscalizados pelo Banco Central. Então, o Banco Central tá sempre olhando essa liquidez. Segundo, os maiores bancos, com essas potências gigantes, eles são meio que protagonistas desse sistema econômico, que se em alguma situação tem algum banco com dificuldade, o que acontece? O Banco Central nomeia uma intervenção naquele banco menor. E ele vai nomear uma instituição financeira pra fazer uma intervenção. É como se dissesse assim, olha, o Duda, você tá quebrando aí. Antes de você quebrar, o Thiago vai começar a administrar aí pra começar a incorporar pra não ter problema. Então, assim, por isso que a gente diz que não é impossível, mas é improvável que um banco de médio pra grande quebre, e é mais provável que os menores bancos, quando tiverem dificuldades, se tiverem, eles sejam incorporados por bancos maiores. Porque pro governo não é interessante uma instituição dessa quebrar. Porque, aliás, não é pro governo, é pra nós, cara. É bom pensar numa parada que, assim, quando tem esse tipo de problema... Eu nunca tinha pensado nisso, você falou esse negócio aí, é verdade, né? Quando tem esse tipo de problema... Se o banco quebra, as empresas que têm conta lá deixam de pagar funcionário, os funcionários para de receber, para de pagar a conta, e para de comprar coisa, então ferra o comércio, ferra o tudo, né? Da hora, assim, né? Da hora entender isso. Gente, aprendi algo novo, hein? Então, assim, do ponto de vista social mesmo, cara, não é interessante que o banco quebre, então é bem difícil. E aí até o governo vai ajudar e fazer o máximo possível pra... Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Em 2008, quando a gente teve a crise lá, a gente teve um dos maiores bancos do mundo quebrando, que foi o Lehman Brothers, mas a partir do Lehman Brothers, o que aconteceu, o Banco Central norte-americano começou a comprar um monte de ativo pra resgatar muito o banco. Porque, assim, porra, mas o governo tá ajudando? Tá, mas a estrutura econômica que a gente vive é assim. É assim, a gente pode ter várias críticas ao sistema bancário, como ele funciona, e eu até acho que algumas são justificadas. Mas a estrutura que a gente vive é o seguinte, bancos, ruim com eles, muito pior sem eles. Entendeu? Então a gente precisa... É necessário, né? É, a gente precisa entender que às vezes até o governo precisa entrar nisso. Mas aí pensa comigo, ó, se a pessoa tem, porque a galera gosta, e eu acho isso ok, principalmente pra nós que estamos começando, investir em lugares que tem FGC. Sim. Beleza. Só que aí imagina que chega uma pessoa, que já tem, no meu canal tem gente de tudo quanto é poder aquisitivo, né? Já me perguntou sobre isso. Duda, tem um CDB aqui que tá rendendo bem, só que você deixaria lá 500 mil. Aí a treta é, se o banco quebrar, o FGC me devolve 250 mil, e eu me ferro com 250 mil. Só que então é muitíssimo difícil um banco, eu acordei, o que aconteceu? Quebrou o banco. Tipo, seria um negócio progressivo, a ponto de dar tempo de eu tirar meu dinheiro lá? Não, não, não. É arriscado mesmo, então. Quando acontece é do dia pra noite. É. Por quê? Tem um lance que é o seguinte, a instituição financeira que tá passando por uma dificuldade parecida... Nós tivemos aqui no Brasil, no começo de 2023, uma financeira que quebrou, não me lembro agora o nome, mas que quebrou. Mas por que que não é uma parada progressiva? Porque qualquer sinalização que um banco tá ruim das pernas, provoca o que a gente chama de corrida bancária. O que que é? Você fala, putz, mano, aquele banco tá ruim, vou sacar minha grana. Ah, e todo mundo vai desesperado. Aí vai todo mundo. Aí, o que acontece é que o fato de você achar que o banco tá ruim, gerar em você a necessidade de sacar o seu dinheiro, provoca uma profecia autorrealizável. Você achou que o banco tá ruim, você pediu o saque e porque você e todo mundo pediu o saque, o banco não tem dinheiro... Pra todo mundo, de uma hora só. Aí quebrou, porque aí é o lance do tal do Basileia que eu falei. Sei lá, se tem lá mil reais, o dinheiro não tá lá, certo? O pobrezito, quando colocou mil reais, aparece no extrato dele mil reais. Só que o dinheiro não tá lá, não existe esse dinheiro. O dinheiro tá na sua conta, na minha, de outras pessoas. O banco trabalha com o conceito de multiplicador bancário. Então, o que acontece? Se é gradativo, as pessoas querem ir sacar os recursos e como não existe o dinheiro, o banco tem que acionar o Banco Central pra pedir uma linha de crédito chamada de redesconto. Mas, a depender disso, pode ser que seja tarde demais o banco quebre. Então, não é gradativo. Agora, é confiável você deixar mais do que 250 mil em uma instituição? Primeiro, se for uma instituição de primeira linha, que a gente conhece, cara, a chance de algo ruim acontecer é pequena. Mas, até por uma recomendação de quem tá inserido nisso, por mais que você tenha muita grana, cara, não é razoável você deixar meio milhão de reais em um único papel ou em um único emissor. Não tem pra quê também, né? Com tanta opção hoje em dia, né? E aí, a sua carteira de investimento, ela tem de ser pensada nisso. Eu preciso ter parte... Tudo bem, eu posso ser conservador. Não, eu não quero correr risco, não quero ir pro mercado de assuntos. Eu posso ser conservador. Mas, eu preciso montar uma carteira de investimentos que me proteja do risco e que deixe eu confortável para momentos diferentes da minha vida. Pô, eu tô com 500 pau aqui, eu quero investir. Cara, você vai precisar de 500 mil reais daqui a seis meses? A menos que você já tenha um plano de, sei lá, comprar uma casa... Você não vai precisar de 500 pau em seis meses. Então, você tem que fazer um planejamento pra ter um investimento dentro dessa carteira de 500 mil? Parte vai estar aqui no meu curto prazo, na minha reserva de emergência e os outros eu vou alocar mais sem liquidez pra eu ganhar um pouco mais, mas com segurança. Então, não me parece razoável você deixar quem os pau em um único título. Boa, boa, perfeito. Embora não seja tão arriscado, mas do ponto de vista de planejamento financeiro... Não tem pra quê, né? É melhor dividir, né? Falando nisso, você podia patrocinar também o nosso programa aqui com a T2, né? Fica a dica aí, né? Você tem... Embora, hein? Manda o Media Kit, hein? Entra no WhatsApp aí, fala com a galera e, ó, vamos ver se a gente consegue a T2 aqui. Vamos lá, hein? Empresa boa dessa, tá mudando a vida de gente pra caramba, tudo a ver com o nosso canal. Sabe o que a gente podia fazer agora? É. Pedir pro pessoal que tá acompanhando na estreia do programa, colocar no comentário aí, hashtag patrocina T2. Quem sabe a gente não faz isso. E segue as redes sociais, hein? Sabe o que seria melhor ainda? Você já botar um checão aqui na confiança agora. Faz o Pix. Vamos fazer o seguinte, ó, vai lá no meu Instagram, arroba T2 Educação e manda no direct. Por favor, gente, a gente tá precisando de dinheiro, gente. Esses doces aqui é de má qualidade, gente. Eu queria botar Ferreira Rocher pra esse convidado aqui, né? Ô, Duda, eu podia deixar de ser pobrezito sem o T2. Não, não, você não vai mudar nada, viu? Você vai continuar a menor aprendiz até você aprender sobre carreira pra você virar um funcionário melhor, pobrezita. A gente já vai aprender sobre isso agora, ó. Vamos lá. Certificações. Primeiro passo, vai. A pessoa tá trabalhando num bagulho chato pra caramba, que paga um salário merreca, trabalha que nem uma besta e tá pensando, caramba, será que eu poderia começar a trabalhar nesse mercado? Dois cenários. Uma pessoa que não tem experiência nenhuma e nem faculdade e outra que talvez... Não, aqui já tem, a gente vai falar depois sobre como subir na carreira. Uma pessoa que nunca trabalhou com isso e que tá começando a pensar. Primeira dica legal que você deu, o curso de graça que a gente vai soltar. Já pode soltar agora aí, equipe. Já pode soltar o link aí, tá? Pra você ver se você leva jeito. Que às vezes você não tem nada a ver com esse mercado. O cara tem um talento incrível pra ser eletricista. Então vai virar o melhor eletricista do mundo aí, né? É o que eu sempre falo. Não adianta você fazer o que você gosta se você for ruim no que você faz. Se você for um eletricista bom, você tá feito, bicho. Um pedreiro bom, você tá feito. Mas vamos ver se você tá cansado daquela profissão. Como começar e pensar em migrar pra essa área? Legal, boa pergunta. O mercado financeiro, na maior parte dos casos, ele vai requerer que a pessoa tenha ali uma graduação e esteja estudando. Na maior parte dos casos, tá? Mas eu vou chegar em um caminho onde a gente pode não ser um atalho, mas ser um caminho alternativo. Vamos lá. Só que o que acontece? Apesar do mercado financeiro exigir que as pessoas tenham uma graduação ou estejam estudando, não existe nenhuma faculdade no Brasil ou no mundo que seja a faculdade de mercado financeiro. Isso não existe, né? Existem algumas faculdades, tipo contábeis, administração e economia, que elas têm uma certa convergência com algumas coisas, mas não é faculdade pra mercado financeiro. São outras coisas. E por que eu tô falando isso? Porque é exatamente por isso que as profissões de mercado financeiro, elas são validadas não com a graduação A, B ou C, mas com a certificação. Então, independente de qual é a área de formação... Cara, eu já vi de tudo. Eu mesmo sou formado em matemática, fiz carreira no banco. Minha formação é licenciatura em matemática. E esse é um professor de escola. Exato. Então, independente de qual a área da formação... Ah, direito, educação física, psicologia, se você tem. Eu vou comer, que eu gosto de doce. Opa! Se você tem essas formações e busca uma certificação, você já tá no jogo, tá? Tá. Esse é um ponto. A menos pra estágio, que aí no estágio é legal que você esteja em contábeis, administração ou economia. Mas se é vaga efetiva, qualquer formação, qualquer mesmo, já funciona. Agora, existe uma profissão, que a gente já falou, que é a profissão dos assessores de investimentos. Pra essa profissão, o pré-requisito é o ensino médio concluído. Então, você precisa ter o ensino médio e a certificação da ANCORD. Tá. Tem uma coisa que começou acontecendo do meio do ano pra cá, porque teve uma mudança de regulação, que os assessores de investimentos, eles podem ser contratados também sob o regime de CLT. Então, o que eu tô dizendo? Qualquer pessoa com ensino médio que passa na prova da ANCORD pode se candidatar a vagas de assessor como CLT. E assessor entra em banco e corretora? Na verdade, o assessor, ele não vai ser funcionário do banco ou da corretora. Ele vai ser do escritório de assessoria de investimentos, que representa uma corretora. E tem muitas? Muito, muito. Não para de crescer isso. Só que, apesar de ser possível você ser contratado como CLT, como assessor, a legislação já permite, já tem escritório investindo, ainda não é a maior parte dos casos. A maior parte dos casos traz assessor pra ser associado daquele escritório, ou seja, ser um sócio, trabalhar de maneira autônoma. O que significa que isso pode ser bom se você conseguir fazer negócios e trazer investimentos porque você pode ganhar mais. Tipo um PJ. Tipo não, é um PJ. É um PJ, tá. Só que a sua remuneração vem só dos negócios que você faz. Você não ganha nada de fixo. Alguns escritórios, eles pagam pra você um fixo durante um período de adaptação. Até você montar a sua carteira de clientes. Exato. Mas a ideia principal é que você viva só da sua carteira de clientes. Tá. O que eu vejo com bons olhos no longo prazo, que você pode ganhar bem no longo prazo, mas é importante que a galera entenda que essa profissão tem um desafio inicial, que a gente chama de arrebentação. que, cara, no começo, enquanto você tá formando a sua carteira de clientes, se você não tiver um fixo do lado de cá, pode ser muito desafiador. Entende? Então, sem a graduação, o melhor caminho... Sem uma graduação, o melhor caminho... Aliás, o caminho mais provável, não é que é o melhor, mas o mais provável é o mercado de assessoria. Tá. Mas então você fala assim, no sentido de que é bom que a pessoa esteja trabalhando com alguma coisa e comece a se aventurar como assessor sem abrir mão do salário fixo dela? Cara, eu não sei. Eu acho difícil isso, sabe? Porque... Porque exige tempo, né? Exige muito tempo. Então, como é que você vai estar fazendo uma outra coisa aqui e fazendo... Atendendo cliente investidor? Tá. Então, é diferente. O ideal pra você fazer isso... Ah, eu quero começar como assessor, tá? E... Eu não tenho faculdade e eu quero começar como assessor. Na minha leitura, o que é o ideal? Primeiro passo, se você não tem nenhuma experiência, se você não tem renda, passa na prova da Ancord, assessor CLT. Doze escritórios, tem escritório gigante, tem escritório virando corretora hoje, tá? Assessor CLT. Segundo, não assessor CLT, mas um assessor associado, mas que tem, dado aquele escritório, um programa de ajuda de custo por um período. Então, durante um ano você vai receber dois, três mil reais aqui, depende do caso, pra você formar sua carteira. Boa. Essas seriam as migrações mais seguras, tá? Agora, uma outra que é um pouco mais ousada e, por ser mais ousada, pode trazer um potencial de retorno maior, é, cara, vem com a cara e com a coragem pra formar sua carteira, mas aí, nesse caso, é legal que a pessoa tenha uma reserva financeira pra passar ali uns seis meses... Deixa eu ver o que tá acontecendo, entende? Tá, entendi, entendi. Então, vamos lá, então. Pra você trabalhar como assessor, se você tiver uma certificação, e a gente já vai falar agora sobre as certificações, você pode começar a trabalhar em alguns lugares, mesmo sem ter faculdade, tendo o ensino médio ali, fez o colegial ali e tal, já dá, e tendo a certificação, mas o ideal hoje... Mas você acha que isso é alguma coisa que vai mudar? Essa exigência de ter uma faculdade? Se mudar, não vai ser tão recente. Por quê? Pra mudar isso, Dudar, depende de regulação da CVM. Ah, e eles exigem que o banco exija isso do funcionário. Exato, é. E o que que acontece? Por que que eu digo que não vai ser tão recente? Ficou meu doce, tô engasgando. Porque a última atualização de resolução que teve... Pode tossir, pode tossir. Até pobre show, pode tossir, pode babá. A última atualização de resolução que teve foi agora em julho de 2023. Só pra você ter uma ideia, essa resolução que mudou agora em julho de 2023, ela era de 2011. Então, em 2011, tinha a instrução 497, que ditou as regras desse mercado de 2011 a 2023. Doze anos. Aí a CVM fez mudanças importantes agora e tá valendo desde junho agora. Ou seja, ficou doze anos sem mudar. Eu não acredito que essa mudança que aconteceu agora em julho de 2023 vai ser tão rápido, entende? Então, é pouco provável que a gente tenha essa exigência de graduação pra essa área. Boa. E aí, então, vamos lá. Vamos começar agora a falar sobre as certificações. Pra começar, o que é a Anbima e a Ancord? Porque, pelo que eu entendo, são elas que meio que fiscalizam essas certificações. É isso? Perfeito. Vamos começar pela Anbima. A Anbima é uma associação autorreguladora do mercado de capitais. Puxa, aí você me lasca. É, mas eu vou... Falando bonita desse jeito, você me lasca. Eu vou deixar essa parada simples. Ó, lá na T2 a gente também tem um podcast. Chamado Fincast. Tudo bem que faz tempo que a gente não grava. Você tem lá o seu programa Pobre Show. E aí o Pobrezito tem um podcast dele. Só que aí no seu programa aqui, cara, você tá falando muita besteira, que você tá ofendendo a audiência. Eu chego e falo assim, Duda, vamos juntar a gente aqui, criar uma associação de autorregulação, onde nós vamos definir quais são as melhores práticas pro programa de podcast. Então, ó, nós que fazemos parte dessa associação, o nosso programa de podcast sempre vai dar doce de abóbora pro convidado. Combinado? Combinado. É isso. Então, o que é uma associação de autorregulação? É, as entidades do mercado financeiro se juntam em uma associação, tem lá os seus representantes, e eles criam o que a Anbima chama de código de regulação e melhores práticas pra ser adotado. Pra quem trabalha no mercado financeiro. Exato. Banco. Isso, banco, corretora. Tudo. Então, por exemplo, o Banco Sofisa faz parte da Anbima. Então, quando o Banco Sofisa vai divulgar um produto de investimento, um CDB dele lá, você vai perceber que tem um selo lá da Anbima. O que esse selo tá falando? Olha, que eu, Banco Sofisa, faço parte dessa associação e eu adoto as melhores práticas pro CDB. Sacou? Aí tem gente que fala, pô, mas aí é o próprio banco cuidando das suas próprias regras? Não, calma. Nós temos no Brasil os órgãos reguladores, que são Banco Central e CVM, que criam as regras pra todas as instituições. É o xerifão aí do negócio. É quem manda na bagaça. Todo mundo do mercado tem que obedecer. O que essa associação faz é, bom, nós temos a regra aqui do Banco Central e da CVM. Ótimo. Nós somos obrigados a seguir. Certo? Certo, mas vamos criar uma associação que vai complementar, deixar isso mais robusto e aí se nós cumprirmos, nós mesmos vamos dizer que eu tenho um selo. É como se fosse um inmetro do mercado financeiro. Uma garantia ali. Não garante que, nossa, esse banco nunca vai quebrar, mas garante que, olha, isso foi feito com as boas práticas. Então isso é o papel da Anbima. E a maioria dos bancos principais tem esse selo? Todos os bancos principais têm esse selo, porque, assim, não é obrigatório para um banco fazer parte da Anbima. Só que é claro que o banco... Queima o filme, né? Só que é claro que ele quer estar lá. Então todos os bancos vão ter isso. E aí, o que acontece? O Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, criou diretrizes para certificações dos profissionais. Para dizer assim, ó, o Conselho Monetário Nacional, que é quem manda na bagaça, falou, ó, galera que vai trabalhar no banco tem que ter certificação de qualificação técnica. Para garantir que não vai falar besteira para os clientes. Para garantir não, né? Para tentar dizer porque... Para dificultar a falhasneira. Exato. E aí, o que ele fez? Ele deu poder para a Anbima criar o procedimento das certificações. Então a Anbima hoje é a principal certificadora do mercado financeiro, mas não a única, porque ela tem seis certificações diferentes para áreas diferentes. Eu posso explicar. Já a Ancord, ela é a entidade credenciadora autorizada pela CVM para os assessores, porque a Ancord é a associação das corretoras e distribuidoras. Que já não tem tanto... Ela já não entra no guarda-chuva de banco, de corretora... Não, só corretora. Ah, não. De banco, de instituição financeira, cooperativa também. Não, cooperativa não. É corretora, Ancord. Corretora, é. Só corretora. E aquelas agências especializadas que você falou, que é aqueles negócios autônomos, sei lá. É, então, aí o que ela faz? Como ela é a entidade credenciadora, o papel dela é, entre outras coisas também, mas fiscalizar os escritórios de assessoria de investimentos. Ah, escritório de assessoria. Então, para eu ser um assessor de investimentos, que é esse cara que eu falei do ensino médio e tal... É o mais básico. É, eu passo na prova da Ancord, aí eu tenho que mandar minha documentação, comprovado que eu tenho o ensino médio, vai estar lá, e meu nomezinho vai estar lá como assessor de investimentos. Na T2 você tem esse curso da Ancord? Tenho o curso da Ancord. E os da Anbima? E os da Anbima, CPA 10, 20, Cé. Tá, aí, vamos explicar, então, por favor, mano, os cursos da Anbima. Ah, você tá com fome? Eu sempre tô com fome. Eu nasci com fome, né? Vamos para a hora da Xepa, pobrezito? Agora, Duda. Eita, maravilha! Chegou o Ranzo. O que você fez de bom hoje aí? Hoje é um estímulo. Maravilha. O que é isso? Você come? Como de tudo. Obrigado. Agora, a gente fala e come ao mesmo tempo? Como é que funciona aqui? É, aqui é assim. Aqui não tem pausa, não. A gente já vai falando com a boca cheia mesmo, que é até mais bonito. Bom demais isso aqui, né? Tem nada pra mim, não, amiguinha? Valeu. Você bebe refrigo? Eu já como nada. Valeu. Bom demais isso aqui, gente. Obrigado, hein? Já acabou o programa? Gente, obrigado. A gente se vê no próximo programa. Tchau. Não, espera que ainda vai ter o cara aqui hoje, galera. Vai ter uma cantoria top aqui, que eu fiquei sabendo, viu? Mano, sabe qual que é a pergunta que eu ia fazer? Bom, é... Por exemplo, eu sei que dos cursos ali, da Anbima, o primeiro e o mais básico é o CPA10. Qual é mais difícil? Ou mais fácil? Pra quem tá começando. Começar no CPA10 ou esse da Ancord aí? Tem nome o da Ancord? É tipo Ancord? É Ancord mesmo. É, tá. Não, o CPA10 é mais fácil do que o Ancord. Ah, é? Primeiro ponto, que é assim, só pra você ter uma diferença, eu vou falar em número de módulos, tá? Mas em termos de conteúdo, a carga horária não é muito diferente. Mas pra você ter uma ideia, o da Anbima tem sete módulos. O CPA10? É, o CPA10. E o da Ancord tem 14 módulos. Caramba! É o dobro. Ele é pau a pau com algum outro do da Anbima? Talvez ele esteja acima da CPA20, que é a próxima da Anbima, e um pouco abaixo do CEA da Anbima. Que já já se explica, tá? Estava ali nesse caminho. Tá. Mas não é só por isso, é porque a prova da CPA10 e da CPA20, que são as da Anbima, pra quem vai trabalhar com distribuição, em banco, em corretora e tudo mais, são provas conceituais. Ou seja, você precisa entender o conceito da parada. Já a prova da Ancord e a própria CEA, são provas, claro, conceituais, mas também tem muita conta, muito cálculo que você precisa fazer. Mas não tem calculadora científica? Tem a HP12C. Já tem? Tem que usar. É financeira, né? Na Ancord você tem que usar a HP12C. Caramba! Tanto na Ancord quanto na CEA, não dá pra você passar na prova sem a HP. Tá. Porque os cálculos exigem isso, entende? Tá. Então, na Anbima, a gente vai ter o mais iniciante ali, é o CPA10. Isso. Que é o que eu fiz. Aham. Aí depois a gente tem o CPA20. Isso. Que já é um diferencial pra você poder trabalhar e ganhar um pouco mais no mercado, por exemplo. Uma pessoa que tem CPA20, ela já tá habilitada pra trabalhar em banco de alta renda. que é tipo um Itaú Personalité da vida, um banco do Brasil estilo, você vai atender investidor com mais grana. E o CEA? Que é o terceiro, né? É. O CEA, você tá habilitado pra ser consultor de investimentos. A certificação da CEA, ela é chamada de certificação de especialista Anbima. Por isso CEA. Ou seja, você é um especialista em investimentos. E aí você vai trabalhar como consultor de investimento dentro de uma instituição financeira. Ou você ainda pode trabalhar como consultor independente, que é o que eu falei, que vem crescendo bastante. Tá. A certificação da CEA, ela é mais pesada, assim. Eu vou ter que parar de comer. Ela é... Em termos de complexidade, ela é a que tem mais complexidade, com exceção do CFP, que tem uma outra, que é o CFP, que é essa mais robusta, que a gente pode falar mais sobre ela. Tá. Que já é uma certificação com reconhecimento internacional. É bem legal ela. Mas você... O profissional CEA, ele tá habilitado pra fazer tanto as funções da CPA10, que é o banco de varejo, quanto as funções da CPA20, quanto as funções do consultor. Entendi. E é importante deixar claro que, assim, não é pré-requisito uma da outra. Ah, eu quero começar pela CEA. Eu posso? Pode. Nada impede. Você pode ir direto. O que eu digo é, pra maior parte das pessoas, não faz sentido dar esse salto. Por quê? Começar já, logo no avançado. Porque ela é mais desafiadora. Então, assim, se você não tem nenhum background... Cara, se você não sabe o que é a taxa Selic, não vai por aí. Dá o primeiro passo, vai devagar. É a mesma coisa. Você fala sobre educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, tem a possibilidade de investir em ações, em criptomoedas? Claro que tem. Mas você vai começar por aí? É. Não. É, não é. Então, basicamente é isso. Boa. Então, em termos de complexidade, se eu fosse colocar estas certificações, que são certificações que a gente fala de distribuição, vou explicar o que é distribuição, em termos de complexidade, CPA10, depois a CPA20, depois a ANCORD, depois a CEA, e depois o CFP. Então, essa seria uma escada de complexidade. Não que eu preciso de uma para fazer a outra, tá? E também são coisas diferentes. Por exemplo, a ANCORD é para trabalhar como assessor. Ela não encaixa aqui na ANBIMA. Tá. O que que... Essas certificações, Duda, que eu explico, inclusive, com mais detalhes no curso que a galera ganhou, são certificações para a área de distribuição. O que que é a área de distribuição? É a área onde você está em contato com o cliente investidor e falando para ele de produto de investimento. Entende? Seja trabalhando num banco, numa agência, falando de investimento, num banco de alta renda, num banco digital. Tem banco digital que tem especialista de investimento trabalhando por trás para fazer isso, tá? Tá. E o que eu quero dizer, que a distribuição é estar em contato com o cliente para falar de produtos de investimentos. E aí, cada uma dessas certificações, dado o nível de complexidade que ela exige e dado o nível de profundidade em cada um dos assuntos, vai habilitar você para atuar em uma das áreas de certificação. Tá, entendi, entendi. Perdão, e uma das áreas de distribuição. Distribuição. Então, é quando você vai mostrar para a galera onde investir e o que fazer com a grana, tá? Galera, ó, vamos fazer o seguinte. Para o nosso convidado poder se alimentar tranquilamente e com o lanche quentinho, vai um misto quente aí, né? Dá para soltar o pobre coin, já que a gente falou de criptomoeda aqui agora há pouco? Agora, Adoro. Manda ver. Fala, galera! PC por aqui. E hoje vamos para mais uma dica do mundo das criptomoedas. E hoje eu quero falar o seguinte. O que são meme coins? Já ouviu falar desse papo de meme coin? Nada mais é do que uma criptomoeda que é criada por causa de um meme. Sabe esses memes da internet? Quando alguém fala alguma coisa engraçada e viraliza? Ou algum videozinho engraçado que viraliza? Ou qualquer coisa que vira meme na internet? Tem gente que aproveita essa onda que está por causa do meme, todo mundo estava falando daquele negócio, e cria uma criptomoeda com base naquele meme. Então, se a gente for pensar, é uma criptomoeda que não é tão relevante. Ela não tem uma baita utilidade. Foi criada por causa de alguma brincadeira. Só que já teve casos de meme coins que começaram ali, não valendo quase nada. As pessoas falaram, 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 todo mundo começou a divulgar e tudo quanto é canto. E ela voou e deu muito dinheiro para quem começou e investiu nela ali no comecinho. Vou dar alguns exemplos. Dogecoin, Baby Doge, Shiba. Tudo isso é criptomoeda que foi criada por causa de um meme, por causa da foto de um cachorro, por causa de alguma piadinha. Então, você tem que tomar cuidado. São interessantes essas criptomoedas? São. Algumas delas podem estourar? Podem. Só que com a mesma velocidade com que elas podem crescer, muitas vezes elas podem cair. Então, você tem que tomar muito cuidado porque tem gente que ganhou muito dinheiro mas também tem gente que perdeu tudo o que investiu numa meme coin. Toma cuidado com isso e dá uma pesquisada para você se aprofundar nesse assunto, tá? E lembra que se você quer investir em criptomoeda, o melhor lugar é a Binance, que é a maior e melhor corretora do mundo e ela é patrocinadora oficial aqui do Pobre Coin. clica no link aqui da descrição, abre sua conta e começa a investir tendo 10% de desconto nas taxas se você abrir pelo nosso link aqui. Valeu, galera! É isso aí. Lembrando, como o Thiago falou, se você está começando, começa pela renda fixa, investimentos mais simples, criptomoeda é muito louco? É. Eu amo? Amo. Mas é um investimento de risco, então você tem que estudar para não fazer besteira como a gente já falou em episódios anteriores aqui, tá? Aí, por chegarmos a poder comer ali, eu vou fazer um resumo, aí depois você me corrige se eu estiver errado. Vamos lá. Duda, quero trabalhar nessa área, estou cansado de trabalhar num emprego miserável aqui que meu chefe fica me enchendo o saco todo dia. Você tem algumas opções. se você tem faculdade, melhor ainda. Às vezes o pessoal fica falando, né, Duda, vale a pena fazer faculdade? Não vale? É a pergunta complicada. Depende do que você quer fazer da vida, né? Mas é sempre melhor ter do que não ter, né? Não tem como. Pô, se tem um cara que tem e um que não tem, eu prefiro o que tem, porque eu vi que ele se esforçou, que ele estudou, que ele batalhou, que ele tem algum conhecimento, né? Mas nem tudo hoje em dia precisa de faculdade. Mas nesse mundo, se você tiver, melhor ainda, pode ser de qualquer área. Não precisa necessariamente ser contábeis e tal, né? Como o caso do Thiago, que é formado em matemática e ele já certificou a gente lá que está trabalhando de tudo quanto é faculdade e de outras áreas nada a ver. Se você não tem faculdade, o ideal é você fazer o curso que tem lá no site da T2, tá? É só digitar T2 aí no Instagram, no site, é t2.com.br, né? Você vai lá procurar o curso da Ancor, só que lembra que é um curso que não é dos mais fáceis, tem outros mais fáceis, mas se você não tem faculdade, com esse curso da Ancor, fez ali, prestou a prova, passou, você já pode começar a tentar trabalhar em alguns lugares que não exigem faculdade. Agora, o lado da Anbima, você vai ter vários cursos que também tem no site da T2, que é o CPA10, você faz esse curso e galera, não é só fazer o curso, tá? Você tem que fazer o curso e prestar uma prova e passar na prova. É que nem o bagulho da OAB lá. O cara faz quatro anos, cinco anos, sei lá, de faculdade, lá de Direito. Se ele não passar na prova, não adianta nada. Então, você vai ter que prestar uma prova. Fez o CPA10? Passou? Você já pode começar a trabalhar em algumas áreas. Ah, Duda, eu queria ganhar mais e queria crescer na minha carreira aqui e começar a trabalhar com outra coisa que pague melhor. Vai fazer o curso do CPA20, que já tem mais conteúdo, mais coisas complexas para você aprender. Passou na prova? Já pode trabalhar, mandar currículo, num banco de alta renda. Essa galera que tem gente que tem muita grana. Por quê? O cara não vai botar uma pessoa que não manja nada para cuidar da carteira de um cara que tem oito milhões. Então, aí você faz isso. Você quer ser o cara fera mesmo? Aí faz o CEA. Só que aí, de acordo com o que você falou, talvez seja melhor a pessoa até poderia já começar pelo CEA. Pode, pode. Só que é melhor ela começar pelo... Vê se faz sentido isso que eu estou falando. Primeiro, se você começar pelo CEA, você já vai se borrar todo. Você vai falar, pelo amor de Deus, eu, por exemplo, eu, primo pobre, eu não sei nem ligar uma calculadora financeira. Pode ser que seja fácil pra caramba. mas só de ver que tinha, eu já falava, ah, não, vou começar pela CPA10 que eu nunca fui dessa área. Então, talvez você já quer crescer, eu vou fazer logo a CEA. Aí você vê lá 80 módulos que você não entende nada. Então, e aí um outro ponto que eu não sei se faz sentido é, será que alguém contrataria? Sei lá, você já fez o CEA. Tá, e o que você fazia? Ah, eu era mecânico. É isso. Tipo, alguém vai contratar um cara desse? Tipo, o cara tem CEA, mas nunca trabalhou em banco? É isso. porque assim, a CEA... Comeu? Comi. Tá, tá. Tá comido, então vamos conversar agora. Porque assim, Duda, a CEA, ela é uma certificação de especialista em investimentos. É o cara mesmo. É. Aí você chegou, não, eu tenho a certificação de especialista. Ah, legal, o que você já fez? Nada, eu era mecânico, como você falou. Pobre Egito. É, e não há nada de errado nisso, mas assim, a gente tem que ter esse senso de olhar para o nosso momento e sempre almejar o maior, sempre almejar o melhor. Mas eu tenho dito e pensado muito que a gente pode aprender com jogador de futebol. Se você reparar a entrevista do jogador de futebol, todos falam assim, não, a gente vai treinar, não sei o quê, e se Deus quiser, a gente vai trazer os três pontos. Não é sempre assim? O que eu quero dizer com isso? Os caras estão pensando no campeonato, estão pensando na Copa do Mundo, mas para ele ganhar o campeonato, ele tem que ganhar os três pontos de cada jogo. Só que para eu ganhar os três pontos de cada jogo, eu preciso treinar antes. O que eu quero dizer com isso? Cara, idealmente, seria legal que o profissional de mercado, ele não tivesse a certificação CEA, mas tivesse o CFP, que é essa certificação que eu falei que é mais robusta, que tem reconhecimento internacional. Idealmente, é isso. Então, coloca isso como meta, mas você primeiro precisa pensar quais são os próximos três pontos que eu tenho que conquistar para eu chegar lá. Ou será que você já vai chegar querendo jogar a final do campeonato sem passar pelas anteriores? Entende? Porque você precisa criar casca, entender mais de mercado. Eu sou super a favor que as pessoas estudem, que busquem o CEA, que busquem... Sou a favor, mas eu também tento trazer um pouco dessa lance de... Cara, enxerga o seu momento. Para os poucos. Não há nenhum demérito da sua situação, cara. Eu já passei por perrengue dos bons. Eu sei disso, sabe? E eu sei o quanto a gente está... Quando a gente está nesse perrengue, a gente quer criar um jeito para sair dele e tal. Eu sei disso. Mas enxerga o seu momento e, cara, eu preciso melhorar? Sim. Qual que é o meu objetivo? Pô, ser um especialista, ganhar 10, 15, 20 pau por mês, pode ser essa uma meta? Beleza. Por isso que você não vai fazer isso em três meses? Então, é. Qual é o próximo jogo que você vai jogar? Quais são os três pontos que você vai trazer? Talvez, os três pontos que você vai trazer é... Deixa eu entender isso aqui mergulhando na CPA 10. Boa. Talvez. Tá. E aí, quanto custa um curso de CPA 10, por exemplo, que é o primeiro passo ali? Cara, é muito barato. É R$350,00 o curso. Tá. Por que eu digo que é muito barato? Porque, assim, o brasileiro tem uma cultura de faculdade. E é válido, que é importante. Que é importante. Mas o que a gente faz quando o filho nasce, o que a gente fala? Vou começar a guardar dinheiro pra faculdade do meu filho. Eu vou gastar aí, sei lá, 30, 40, sei lá, 50 pau pelo curso. Em alguns casos, muito mais do que isso. E a pessoa vai ficar quatro anos estudando e pra ela não saber o que vai acontecer lá no final. Cara, uma certificação, você gasta 300, 400, 500 pau aí, dependendo do curso. Mas a prova... Cara, você vai gastar menos de um barão pra em dois meses chutando alto, você já tá com a certificação na mão. Tá. Então, o nosso curso de CPA10... Porque é rápido o período de estudo, né? a carga horária do curso da CPA10 nosso é de 24 horas. Somando todas as aulas da 24 horas. Todas as aulas da 24 horas. A gente desenhou um plano de estudos que se a pessoa estudar duas horas por dia, durante 15 dias, ela vê tudo que tem que ver. As aulas e ainda faz os simulados. Tá. Então, quer dizer, que eu tô falando, cara, vamos ser bastante conservador, Dudar? Não, eu não vou estudar em 15 dias. Eu tô corrido aqui, eu vou estudar em um mês. Uma hora por dia. Uma horinha por dia. Velho, você vai dedicar uma hora por dia. Em um mês, você tem uma certificação que já traz pra você um conhecimento diferente e já coloca você num jogo pra competir por várias. Que muitas vezes vale mais do que muito curso que é vendido na internet. Com certeza. Curso vagabundo. Inclusive, galera, assistam o vídeo do meu canal, por favor, chamado Cursos Inúteis Pra Fazer Pobre de Trouxa. Larga a mão pra você trouxa, bicho. Tá pagando dois pau em curso idiota aí, ó. Esse curso aqui às vezes é pesado, né? Eu sinto, mas... Não, mas cara, eu concordo com o que você fala. É exatamente isso, fazendo pobre de otário. E você tá lá pagando dois salários mínimos pra pegar uma porcaria de um curso, sendo que tem coisa muito melhor por um décimo daquele valor e às vezes até de graça na internet, né? Mas é o vício, né? A galera ama me perguntar, ô Duda, me indica um curso, você já fez algum curso de graça inteiro? Não, então não paga, né? Mas, esse curso é o CPA10, você sai com conhecimento pra caramba, até pra quem não quer trabalhar. Até pra quem não quer Eu quero aprender mais, né? E você falou sobre essa questão do curso, e eu vi esse teu vídeo, tá? E eu concordo com tudo que você falou. Mas, por exemplo, a gente tem um curso lá na T2, que é, obviamente, dentro de uma plataforma, organizado, etc e tal, mas, velho, no meu canal do YouTube, eu tenho mais de mil vídeos e alguns deles são organizados em playlist por tema. É praticamente um curso de graça. Duda, eu já recebi centenas, talvez milhares de depoimentos e a gente falou, cara, eu passei só com o seu conteúdo gratuito, porque a gente organiza. Por exemplo, um dos módulos que tem todas as certificações é o Sistema Financeiro Nacional, que eu explico toda a estrutura do Sistema Financeiro. Cara, tá lá, no YouTube, completo. Liso. Ah, Tiago, não quero comprar o curso porque eu não tenho dinheiro. Vai no canal e faz, porque tá lá. E sabe por que que eu aconselho você a seguir o canal do Tiago, galera? Eu já assisti muitos vídeos também dele e por que que... Ó, galera, eu não cheguei nem na metade do meu roteiro e já deu uma hora e meia aqui de gravação, já contando, depois a gente corta umas coisas, né? Porque o conteúdo do Tiago é um conteúdo complexo, só que ele realmente sabe explicar de um jeito que uma anta pode entender, que sou eu no caso. Eu já fui várias vezes. Pô, no começo do canal, galera, meu canal surgiu do nada. Você não sabia nem o que que é IPCA. Até eu entendi tudo. Até o pobrezinho que é mais burro que eu, né? Não, tá pau a pau ali. Então, o canal dele é muito louco e nos vídeos, não sei se eu uso ainda, né? Mas ele tem tipo uma lousa digital, sei lá, que ele vai desenhando na mão e vai aparecendo na tela. Você entende tudo de coisas por isso. Por isso que eu fiz um monte de perguntas aqui sobre se o banco quebrar, banco ou cooperativo. Tem gente que não sabe explicar isso aí não, galera. Tem gente que acha que tá ajudando, mas faz você se sentir mais burro ainda. Então, dá uma olhada lá no canal dele, né? E, só aí é legal falar, né, que ele mesmo, né, que é o vendedor dos cursos, ele tá falando, tem coisa de graça no meu canal. Só que, se você quer trabalhar, faz o curso, galera. Faz o curso, tem os simulados pra você ver se você tá viajando totalmente ou não. E, a prova tem custo. Tem custo, exato. Então, se você vai lá e paga, sei lá, 300, 400, não sei quanto que tá do CPA10 lá, você paga lá 300 conto, não estudou direito, vai bombar, vai reprovar. E não tem devolução do dinheiro. É isso aí. Ah, eu bombei. Não, problema é teu, mas não estudou, né? Então, esse comparativo que você fez é muito louco. Tem gente que paga mil reais por mês pra fazer uma faculdade por quatro anos. Doze mil por ano. Doze mil, quatrocentos, quarenta e quarenta e quarenta. Cinquenta mil reais ela gasta pra depois ficar lá chupando o dedo que não consegue arranjar uma vaga. A gente tá falando de um negócio, você vai pagar ali trezentos e cinquenta reais mais ou menos pra fazer o curso, trezentos conto, depois se você tiver pronto, você vai lá e agenda a prova e faz os simulados, vê ali se tá bom. Menos de mil reais você pode começar a trabalhar numa profissão legal. Quanto que paga mais ou menos, tipo um CPA10, tem uma média? um CPA10, um CPA10 ele começa a partir de uns três pau. É, mas tem uma coisa que é legal, quando você trabalha no banco, uma das coisas que é bastante atrativo em trabalhar em mercado financeiro são os benefícios. É, décimo terceiro, bônus. Não, décimo terceiro é meio que padrão, só de VR e VA a galera ganha quase dois contos. Então assim, é muito grande se você parar pra pensar de vale alimentação e vale refeição você ter esse benefício. Aí claro, pensar em plano de saúde e tal, mas mais do que isso na possibilidade de carreira. Então cara, dá pra você começar no mercado financeiro assim, cara, eu tô começando no mercado financeiro porque você começa a partir de uns três pau e vai ter aí uma renda um pouco, a menos que você seja estagiário, mas aí você vai ter uns benefícios legais também. Da hora, da hora. Não, e é verdade, eu sempre vejo pessoas que trabalham em banco, às vezes tem aquele bônus, o PLR. Mano, banco é incrível, por mais que tá fechando agência, tá tendo e sei o que lá, é sempre lucros bilionários esses caras têm, muita grana, então uma possibilidade legal e aí vamos lá, depois eu quero perguntar sobre carreira, mas a pessoa fez a prova, passou na prova, tá certificada, como, qual que é o melhor passo pra ela começar a procurar emprego? É Cato, é LinkedIn, você tem alguma dica? LinkedIn, essa é a ferramenta mais poderosa que tem. É mesmo, usa muito? Muito, usa bastante. E os recrutadores... Explica aí o LinkedIn aí, pra quem não conhece, de casa. Cara, LinkedIn é uma rede social profissional, é uma rede social profissional, então... Pra procurar emprego e achar funcionário. Na verdade, o princípio do LinkedIn é pra você criar networks profissionais. Então, pô, eu sigo o Duda aqui, ele fala do trampo dele, eu falo do meu e tal, esse é o princípio do LinkedIn. Tá. Mas como o LinkedIn, ele é uma ferramenta que tá, os profissionais estão lá, o que aconteceu? Os RHs das empresas que enxergaram isso, falou, peraí, se eu preciso contratar, a gente tem que ir onde essas pessoas estão. porque lá no seu cadastro você coloca a sua formação e tudo que você tem, né? sua formação, sua área de interesse. Então, pro recrutador, ele tem mecanismos de busca que ele pode, sei lá, colocar lá, eu quero profissionais, sei lá, de Osasco, que tenham CPA 20 e que tenham faculdade, dependendo do curso. Ele coloca lá, aí o LinkedIn, barra, e ele pode achar essa pessoa. Tá. E aí tem algumas ferramentas no próprio LinkedIn, que aliás, a gente ensina lá na T2 a usar bem o LinkedIn, tá? É? É, fica aqui a dica, inclusive. Tem algumas ferramentas do LinkedIn que você consegue medir o quanto que o seu perfil está atrativo para recrutadores. Isso é um curso? Não, é uma ferramenta do LinkedIn. Não, mas isso que vocês ensinam no T2. A gente ensina isso dentro também desse material preparatório para o LinkedIn, mas aí a gente fala de tudo, né? Não só dessa ferramenta, que é SSEI, a sigla agora, não me recordo, porque é um outro professor da casa aqui dessa aula. Tá. Mas enfim, e aí o que acontece? Os recrutadores te acham lá e você também acha os recrutadores. Por isso que ela... Para você seguir o cara. Exato. Você pode seguir um recrutador. Você pode seguir e você pode falar com a pessoa que você está em busca de uma oportunidade. A única coisa que eu sempre falo é, o recrutador, ele está te procurando, velho, porque ele está procurando alguém bom, só que a sua abordagem também tem que ser adequada. Você não vai chegar lá e falar ô Duda, pelo amor de Deus, eu passei na CPA 10, me dá um emprego? Não vai funcionar assim, né? Porque a gente... A gente precisa pensar o seguinte, você quer um emprego e o recrutador quer você, é isso. Só que o recrutador quer alguém que vai resolver o problema dele. Ele não quer... Ah, vou trazer... Puta, me deu uma dó de você, então eu vou te contratar. Não, não é assim que funciona. A vida é um pouco mais dura do que isso. O recrutador está querendo resolver o problema dele. Ele vai resolver o problema dele com alguém que tem as habilidades que ele está procurando. Mas ele divulga? Tipo assim, eu, José da Silva, recrutador, estou procurando pessoa tal, tal, tal? Ou normalmente ele vai no filtro e ele vai direto nas pessoas? Existe divulgação de vaga? Existe divulgação, existe procura, e existe no LinkedIn uma ferramenta de busca de vagas. Então você fala assim, exemplo, eu quero o CPA 10. O que é que a gente está falando? Você vai lá no LinkedIn, aperta em vaga, busca CPA 10. Aí ele vai trazer Brasil inteiro. Aí você fala, não, eu quero só Osasco. Aí ele vai trazer todo mundo que está com vaga de CPA 10 em Osasco. Da hora, hein? Então, cara, é a principal ferramenta. Tá. É a única? Não. Tem um outro site que é o vagas.com, que é legal também, que a galera divulga lá. Tem o fato de você ir fazer um network, vai, ah, estou procurando emprego no banco. Pô, vai numa agência bancária, entrega lá para o gerente. Só que o que eu falo, é igual o lance do que você falou lá dos investimentos. Vou investir em criptomoeda? Vou, mas antes eu tenho que fazer a lição de casa. O que eu quero dizer com isso? Não faz sentido você sair da sua casa para ir numa agência ou em algum lugar procurar emprego se você não fizer a lição de casa primeiro. Cara, arruma bem o teu LinkedIn, preenche lá no Trabalho Conosco das Instituições, no site do vagas.com. Por quê? Você potencializa isso. Exemplo, tem gente que pergunta, a Lula não pergunta, Tiago, você acha que vale a pena eu sair no banco levar o meu currículo? Eu falo, vale. Deixa eu te fazer uma pergunta. Suponha que você seja muito eficiente e você resolve um dia sair com o currículo na mão. Você acha que você consegue passar em quantas agências no dia? Ah, sei lá, vou chutar aqui, 30, você não chutar o melhor dos mundos. Chutando bastante, né? Véio, no LinkedIn, sentado na tua casa, você fala com 400 recrutadores ao mesmo tempo. Então, a potência é muito maior. E hoje em dia, ninguém fica guardando papel mais também, né? Teve até dó, né? Igual quando entrega cartão de visita. Exato. Galera, você acha que eu vou guardar cartão de visita na minha carteira? Então, assim, a principal ferramenta é o LinkedIn. E aí, o Dudar... Você dá umas dicas, às vezes, no Instagram? Sim, no YouTube, principalmente, porque, como eu falei, na T2, a gente tem lá um material para isso, a gente tem um professor, que é o professor Davi, que é muito especialista nisso. E de tempo em tempo, ele vem no nosso canal do YouTube para falar sobre isso, inclusive. Então, a gente dá... E aí, Dudar, eu posso até tentar, por conhecer um pouco da tua audiência e do teu jeito de falar, que eu gosto, inclusive, do teu material. Cara, se você está com um emprego ferrado, que está ganhando pouco e tal, mano, o tempo que você está aí no TikTok vendo vídeo aleatório, vai entender o LinkedIn, vai aprender uma nova coisa, sabe? Tem tanta coisa útil na internet. você vai aprender, estou no YouTube, quanta coisa você pode aprender aqui no YouTube? Estou sem grana, tem curso disponível, gratuito na internet, que você pode aprender uma nova habilidade. Então, assim, hoje nós temos muito mais oportunidade de conhecimento do que antigamente, então aproveita isso e usa o LinkedIn. Boa. E, além das certificações, quais dicas você daria para uma pessoa que quer trabalhar ou que já está trabalhando nessa área, até dentro daquele negócio, primeiro responde essa pergunta e depois fala sobre aquele negócio que você disse, que é que a carreira, a sua carreira não é o seu... Sua carreira é maior do que o seu emprego. Primeiro, dá umas dicas de o que você acha se você fosse um dono de banco, sei lá, o que você gostaria de ver no LinkedIn de alguém ou na pessoa de alguém, porque uma coisa é isso também, tem gente que é nerd para caramba, manja de tudo, mas você pede para abrir a boca e não consegue. Exato. E isso aí deve pesar muito. Pesa demais, aliás, isso é mais importante do que habilidade técnica. O mercado chama isso de soft skills, tipo, eu gosto de falar que é o básico que você tem que saber para sobreviver. Basicamente é... Soft skills? O que é isso? Soft skills, tipo habilidades... Fora do currículo. É, habilidades não técnicas, porque o mercado separa isso em hard skills, que são as habilidades técnicas, que tem a certificação. É, certificação e tal, e soft skills, que são habilidades não técnicas. Tipo emocional, fala... Inteligência emocional, comunicação... Então, cara, habilidade de negociação e venda é fundamental, Duda. É. Você precisa saber vender. Ah, mas eu não quero trabalhar com venda... Esquece isso, esquece. Todo mundo, no final da história, é vendedor. Ponto. Todo mundo. Tanto para você ir bem na entrevista, quanto para você exercer o seu trabalho depois. Exato. Eu sempre brinco, porque tem gente que fala, ah, não quero ser vendedor. Não, talvez você não quer ser vendedor de produto ruim, de produto chato, e eu entendo. Mas para você se dar bem na vida, você tem que ser vendedor, velho. Não tem conversa. Então, quando a gente está aqui brincando, fazendo podcast, você está falando, ó, se inscreve, não sei o quê. O que você está fazendo? Você está vendendo a tua ideia, vendendo o teu projeto. Boa. Eu brinco que a diferença entre um médico medíocre e um médico muito bem sucedido é porque o médico muito bem sucedido sabe vender melhor o serviço dele. Aham. Então, cara, você precisa saber vender, mesmo que você não seja um vendedor. Tá. Isso inclui habilidade de negociação e comunicação. Saber o que fala, como fala e onde fala, isso é importante. Duda, habilidade de escrita. Cara, às vezes a gente recebe um... A gente abriu o processo seletivo recentemente na empresa, a gente teve mais de 500 aplicações para três vagas que a gente abriu. E pessoas que estão ali, que de certa forma conhecem o nosso trabalho e, portanto, já estão estudando para o mercado. Cara, eu vi algumas coisas escritas que eu falei, gente, não é possível tá achando que tá no Orkut, né? não é possível que essa pessoa tá se candidatando. Então, assim, cara, você precisa saber se comunicar, então... E isso é bom ler, né? Ler, cara. Ler livros ajuda muito, né? Ler. É isso que a gente sempre fala, né? E nos dias de hoje, vou até dar uma dica, cara, nos dias de hoje, você tem que ler, ponto. Mas, cara, eu tô com dúvida, será que essa vírgula tá no lugar certo? A gente é junto ou é separado? É, velho, chat GPT, inteligência artificial, escreve lá o teu rascunho, e fala, ó, melhora esse texto aí pra mim que eu vou mandar pra um recrutador. Ele vai melhorar e manda. Só que você tem que estudar, porque o dia a dia não dá pra ficar usando inteligência artificial. Tá lá no tete a tete. É, mas o que eu quero dizer, do lado de cá, enquanto você tá escrevendo, você não precisa passar vergonha. Tem tecnologia pra isso. Então, ó, comunicação, e aí inclui a verbal, escrita, comunicação visual e não visual. Esses dias eu vi um vídeo que eu achei legal, Duda, sobre essa questão da comunicação visual. Eu nunca me liguei muito, assim, pra roupas e tudo mais e tal, e de verdade eu não ligo. Mas, se eu quero causar uma boa impressão em você, eu tenho que pensar que eu preciso estar adequado pra aquilo que você pensa, porque, assim, eu não tenho nenhum controle sobre o que você faz, mas eu vou conseguir, de certa forma, não manipular, mas induzir você a pensar melhor ou pior de mim, dependendo da maneira como eu me apresento. Então, em uma entrevista, não tem um jeito certo, tem um jeito adequado de você se vestir. E é interessante porque isso não tem a ver com ser marca-cara de Playboy. Não, nada a ver. Tem a ver com você se vestir bem. Dá pra você comprar uma camisa bonita por 40, 50 contos na subida, na cheia. Exato. Exato, não é tipo marca-cara. Aliás, eu nem gosto de marca, de ficar aceitando marca, eu acho isso um pouco... Enfim, mas não vem ao caso aqui. Então, é isso. Comunicação verbal, visual, comunicação escrita, inteligência emocional, isso é importante pra caramba. Sabe por que inteligência emocional é importante, Duda? Porque você vai encontrar cliente chato, cliente estressado, que às vezes vai querer te xingar. você vai encontrar chefe que é um bosta, você vai encontrar. E a inteligência emocional está relacionada. Como você lida com isso? Ô, Duda. Oi. Essa dica foi dada pelo Tiago Feitosa. Oferecimento T2 Educação. Olha, imagina, hein? Imagina, hein? Imagina ter uma T2-zão aqui na TV. Da hora. Ó, e você sabe, eu até notei um negócio aqui que eu acho interessante. Você falou assim, né? Que tem gente que... Às vezes a pessoa é boa vendedora e não sabe. Exato. Mas um ponto legal que você falou é uma coisa é você vender produto ruim. É. Outra coisa é você vender produto bom. Aí, vou dar um exemplo aqui. Isso nem é merchan, é nosso patrocínio, mas eu vou falar. Galera, é muito fácil eu vender a Binance. Por quê? Porque ela é a maior corretora do mundo, ela é considerada melhor, ela é oito vezes maior que a segunda colocada, ela tem um seguro lá de 5 bilhões de reais caso alguma coisa dê ruim. Entende que é fácil eu falar sobre algo bom? Às vezes você trabalhou com uma coisa ruim. É. Né? Tipo que, pô, como é que eu vou convencer o cara que ele precisa desse arrozinho? Olha, esse arrozinho aqui, ele parece um plástico, ele não tem sabor de nada, né? Então, primeira coisa, você saber vender uma coisa boa e que é útil é muito mais fácil. E o mundo dos investimentos é interessante, porque você tem vários argumentos para falar para a pessoa. Tua vida pode melhorar, esse aqui pode render tal, pode virar uma árvore de dinheiro, você pode montar seu patrimônio e daqui a 10 anos você tem uma renda passiva caindo. São pontos fáceis de convencer, diferente de quando você tem que vender uma coisa que a pessoa não precisa, de fato, né? Que não vai ajudar em nada, né? Posso só complementar? É. O mercado financeiro talvez seja uma das indústrias que tem... que só tem produto bom. Só. Todos os produtos são bons. Todos. Até o consórcio, que muita gente critica, o consórcio é bom. Só que o que acontece? Ele não é bom para todo mundo. Então, existe o produto que é adequado para uma determinada pessoa em um determinado momento de acordo com uma determinada necessidade. Boa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo bem pessoal aqui. Existe um produto que os bancos vendem que eu, pessoalmente, eu não gosto, tá? que é a capitalização. Eu acho um produto ruim quando ele é oferecido como um investimento, porque ele não é um investimento. Ele é um sorteio. Eu não gosto desse produto, eu acho um produto ruim. Mas em um momento do passado, quando eu estava para mudar o escritório da empresa e tal, que eu precisava de uma garantia do aluguel lá do escritório. Então, eu tinha algumas possibilidades. Ou desembolsar lá uma grana para um seguro X lá, ou ter uma capitalização. Eu coloquei os dois na balança e falei, peraí, se eu fizer essa capitalização que é até um pouco mais caro do que o seguro, o dinheiro vai ficar lá como garantia do escritório nosso aqui. Quando eu entregar o escritório, eu vou pegar meu dinheiro de volta. Fez sentido naquele momento. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que sempre vai ter uma necessidade que é desenhada para uma pessoa. Agora, qual que é o problema do mercado financeiro? A gente, e é bastante comum em bancos, diga-se de passagem, o cara tem meta, então ele sai vendendo produto para todo mundo. Não, compra aqui um seguro, compra aqui... E não é por aí que funciona. Taca qualquer porcaria para bater a meta. Exato. Aí o cliente compra um produto pelo motivo errado e se frustra. E aí ele vai se decepcionar com aquele produto, com aquela instituição, com aquela indústria, isso não é bom. Tá, boa, boa. Tá bom. E sobre a frase lá, então, como que é? Sua carreira é maior que seu emprego. Como que é esse negócio aí? Cara, essa parada nasceu porque assim, eu disse no começo do nosso programa aqui que eu trabalhei no Itaú e eu fui demitido do Itaú. Quando eu fui demitido do Itaú, eu tive uma grande frustração porque teve alguém que decidiu o meu futuro naquele momento que era o meu chefe. Meu chefe olhou para mim por alguma razão e falou, não quero mais. Qual que era o meu maior pensamento? Eu não posso entregar o futuro da minha carreira na mão de uma outra pessoa de novo, porque sei lá, encontro uma outra pessoa, então o que eu vou fazer? Eu preciso parar de pensar em emprego e pensar em carreira. Ou seja, vou me qualificar, vou estudar, vou me preparar. Por quê? Eu sei que no futuro eu vou achar um chefe ruim, eu sei que eu vou ter dificuldade, eu sei que eu posso ser mandado embora de novo, só que se eu estou pensando na minha carreira, no meu posicionamento enquanto eu, cara, eu estou melhor preparado para as novas oportunidades do mercado. Pô, meu chefe é um bosta? É, mas eu não estou aqui por causa do emprego, eu estou aqui pensando na minha carreira e aí eu estudei, eu posso falar para o meu chefe, chefe, valeu, fica aí, você é um bosta e eu estou indo para outro lugar. O que eu quero dizer é, eu acredito mesmo que as pessoas não devem ser refém dos seus respectivos empregos. Elas devem usar os seus empregos como ferramenta de crescimento. Então, estudar, aprender e, Duda, eu falo isso de verdade, hoje lá na empresa a gente tem pessoas que trabalham com a gente, a Anaju está aqui inclusive, eu falo isso para eles inclusive, eu quero eles lá, eles gostam bastante, mas tem que fazer sentido para eles estarem ali, porque a pessoa acorda de manhã, deixa a família, deixa as coisas em casa para ir para lá. então tem que fazer sentido. Enquanto está fazendo sentido para você, estuda, aprende, evolui, para que você possa crescer aqui dentro ou, se em algum momento essa parada ficar pequena para você, voa. Entende? E às vezes a pessoa dá a impressão de que ela deixa de estudar porque ela acha que não vai crescer naquela empresa. Aí que está errado. Estude para você ser melhor e ponto final. Se você acha que você não vai crescer, é exatamente por isso que você tem que estudar, velho. Porque, ah, não cresceu, dane-se, vai para o mercado, vai fazer outra coisa, entende? Boa, boa. E você sempre vai usar o conhecimento, Duda, sempre vai usar. Então, carreira maior que emprego é valorize o teu emprego, valorize o chefe, se for um ambiente bom, vista a camisa enquanto você está lá, mas não casa com aquela parada. É só o emprego, entendeu? Você tem que continuar estudando, você tem que continuar aprendendo, evoluindo, para que você seja autônomo disso, no sentido de, cara, eu estou aqui porque eu gosto e porque faz sentido. Quando não fizer sentido, você não vai ficar preso. Ah, puta, mas eu tenho um boleto para pagar, e se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Velho, estuda, que se você fizer isso, você vai conseguir coisas melhores. E é o que eu costumo falar também, você não é escravo do teu trabalho, você não está amarrado naquele desenho que tem uma corrente, uma bolona de boliche lá. Não, você é livre para tentar coisas novas, existem muitas possibilidades. Tem gente que está choramingando porque está há 20 anos num trampo miserável. Por que você está há 20 anos num trampo miserável? Ah, porque eu não tenho coragem. Começa a abrir os horizontes, começa a enxergar outras possibilidades, cara, não é uma recomendação, mas eu vou falar. Tem gente que trabalha que nem uma mula para ganhar um salário mínimo. Hoje em dia, um Uber já ganha mais do que o dobro disso. Trabalhando de carro, a hora que quer, fazendo horário, trabalha bastante, trabalha, mas ganha mais do que 3, às vezes, salário mínimo, né? Então, não fique refém do seu trabalho que tem... Ai, caramba! Ai, dai! Nossa, velho! Que susto, mano! Pelo amor de Deus, meu! O que é isso, pobrezito? Ah, vai tomar bancada, duro! Caramba, vocês têm que me avisar, meu FNX! Nossa, você está louco, velho! Caramba! Mais uma vez, ele se assustou! Alerta! Se assustou de novo? Gente, tem o cara que sempre assusta aqui! Alerta da bancada! Vamos lá! Tiagão, qual que é a maior asneira que alguém pode fazer quando resolve ir trabalhar nesse mercado? Ou a maior mentira? Sei lá, sabe? Porque, às vezes, tem uns caras que falam que é fácil e não é tão fácil, às vezes, né? Qual o maior erro, assim, que você acha? Bom, primeiro, fácil não é. Aliás, nada é fácil. Vai ter que estudar. Cara, nada é fácil. Mas, assim, você trabalhar um trabalho difícil e ganhar um salário mínimo, como você falou, também não é fácil. Também, já está se lascando mesmo. Ou seja, não existe caminho fácil se alguém está prometendo isso para você, está mentindo. Agora, qual que é a mancada que a gente vem aqui? É com a expectativa desalinhada, do tipo, ah, vou trabalhar no mercado financeiro, vai ser da hora. Eu vou ficar aqui, ó, só olhando aqueles gráficos. Esquece, velho, esquece. Cara, mercado financeiro é fazer negócio. Então, você vai precisar estar em contato com o cliente, muitas vezes, visitando, principalmente se for trabalhar com distribuição. Então, eu acho que se eu poderia dizer que não é bem uma mancada, mas é um caminho errado, é você estar com a expectativa desalinhada. O que é a expectativa desalinhada? Achar que, ah, beleza, vou ficar aqui só no ar-condicionado, vou ganhar meus 5, 6 pau aqui de boa, só no computador, ele não é bem por aí. Você vai ralar para caramba, mas, cara... Principalmente no começo, né? Para montar, né? Principalmente no começo. A gente tinha começado a falar sobre isso. Vamos lá, o CPA10, você falou que ganha ali mais ou menos uns 3 mil. É. CPA20, você é quanto que ganha? E um cara que já conseguiu montar uma carteira legal, quanto que ganha? Ó, trabalhando em banco, seguindo essa escadinha aí de CPA10, 20, Céia, vou tentar trazer um parâmetro aqui de banco sendo funcionário, tá? Tá. Um CPA10 início de carreira ali, ele vai começar com uns 3 pau. Que já é bom, mais um monte de benefício que você falou, né? Mais um monte de benefício. Sendo promovido ali para um gerente e tal, tendo a CPA20, ele já consegue pegar uns 5, 6 mil. Olha. E a partir do Céia ali, uns 8 mil mais ou menos. Mas eu ainda digo que quando você trabalha no banco, você não tem que pensar no seu salário mensal, você tem que pensar no seu salário anual. porque quando você pega décimo terceiro, mais as participações no lucro, você vai ter aí mais ou menos uns 15 salários por ano. Entende? Ô, caramba. É. Mas, cara, é muito trabalho. Mais plano de saúde, mais vale transporte, refeição, alimentação, que é bom, né? É bom pra caramba. Mas trabalha bastante quem é de banco. Porra, trabalha muito, muito. E o assessor... E muita pressão. No banco você tem muita pressão. Então, essa é uma parada que você tem que estar com a expectativa alinhada. Mas é o que eu sempre falo, velho, não existe nada nesse mundo que você vai conseguir ter um ganho satisfatório sem trabalhar muito, sem pressão. Não existe. Se você acha que existe, você está iludido. Então, esse é o primeiro ponto. Expectativa desalinhada. Agora, a mancada que eu dou, que eu acho que é a maior mancada, é justamente as pessoas condicionarem a sua evolução intelectual ao emprego. exemplo, vou te dar um exemplo bastante claro. Na CPA 20, que é uma das certificações que a gente tem lá, que a gente prepara, a pessoa estuda mercado de derivativos, que é o mercado de opções, que é bem complexo. E, às vezes, eu tenho um aluno que trabalha num banco de varejo e tal, que ele não vai mexer com isso. Ele não mexe com isso no varejo. Aí ele fala, pô, pra que eu vou estudar isso? Eu não mexo com isso no meu dia a dia. Eu falo, então, é por isso que você tem que estudar a cacete. Pra você estar pronto pra mexer com isso e ter acesso a outras oportunidades. Então, esse que é o lance. Ah, mas eu não uso. Mano, é por isso que você tem que estudar. Por quê? O que eu tô falando aqui? Que isso que você faz é bom, é legal, mas existe um mundo assim, ó. E você tá pensando aqui. Então, a maior mancada é a pessoa condicionar a evolução intelectual dela ao emprego atual. Boa. E tem essa galera que não é funcionário de banco, por exemplo, e que começa a montar uma carteira. O lucro dela vai ser um percentual do lucro que os clientes da carteira dela tiverem, é isso? Normalmente? não é o percentual que o lucro que os clientes têm. É um percentual daquilo que o cliente paga pra instituição. Então, eu vou dar exemplos aqui, só pra que você entenda a indústria da distribuição. Banco Sofisa, tem lá o CDB dele que ele distribui direto pro cliente, mas ele usa uma corretora também pra distribuir isso. Por quê? Ele chega pra uma XP da vida e fala, XP, você tem muito cliente, vende meu CDB aí pros seus clientes. A XP fala, beleza, claro que eu vendo. Sofisa, quanto é que você tá pagando no seu CDB? Hipoteticamente aqui, tá gente? Só números didáticos. Sofisa fala assim, tô pagando 15% ao ano. A XP fala, beleza, eu vou vender aqui pros meus clientes por 13% ao ano. E pega dois. Então esse dois é o que a gente chama de rebate. Esses dois por cento que ficou pra XP nesse exemplo, vai ser dividido entre a XP e entre o profissional que distribuiu. Entendi, entendi. Então, o que a gente costuma dizer é que o profissional, ele fica em média com 0, com 0,30, 0,50, ou seja, 50% ou 30%, de 30 a 50%, melhor dizendo, daquilo que o cliente deixou de remuneração pra instituição, não quanto o cliente ganhou. Entendi. Que, em linhas práticas, pra que alguém possa calcular, é mais ou menos uma rentabilidade aí de 0,6, 0,7, até 0,8% do patrimônio que ele tem ao ano. Em linhas gerais, se ele tem uma carteira de 1 milhão de reais, Somando todos os clientes. Todos os clientes, 1 milhão de reais, ele vai ganhar, vamos arredondar aqui, 1%, é menos do que isso, mas 1% desse 1 milhão ao ano. 10 mil. 10 mil ao ano, nesse caso é isso ou não? 1 milhão, 10%, ah não, 1 milhão é 1%, é 100 mil, é 10% 100 mil, 1% 10 mil. Então, vamos supor que ele ganha 1,8, vai ganhar, vai, 8 mil ao ano se ele tem uma carteira dessa. Tá. É pouco? Uhum. Então, se ele tiver uma carteira de 10 milhões, de 30, de 40, de 50 milhões, veja, não é o quanto as pessoas ganham, mas o quanto elas investem lá com você. Então, por isso que é bom você ter gente de alta renda que tem bala na agulha que aí dá pra ganhar uma grana muito boa. Exato. Tem assessor ganhando muita, cara, tem assessor hoje ganhando 100, 200, 300 pau por mês, fácil. É mesmo, cara? Não fácil, com muito trabalho. pra montar a carteira. O fácil que eu digo é é fácil você saber quem é, encontrar essas pessoas. Tá. Mas são pessoas que estão no mercado há 10, 15, 20 anos. Então, é importante ter essa noção. Boa. E por falar em investimento, galera, vamos agora pro nosso quadro Dica de Graça com o meu primo também. Eu tenho muitos primos, né, galera? Vocês sabem que aqui é o canal do primo, né? Ó, meu primo Eugênio vai passar uma dica aí sobre investimento. Manda aí, pobrezito. Agora! Deixa comigo, primo. A dica de hoje é a seguinte. Quanto você ganha é importante se você quer mudar de vida? Sim, é importante. Mas, como e quanto você gasta esse dinheiro pode ser mais importante do que o tamanho do seu salário. Tem muita gente que ainda está na pobreza porque gasta muito. E não porque ganha pouco. Por exemplo, há alguns dias uma moça chegou pra mim e escreveu uma mensagem. Eugênio, Eugênio, você que é um gênio, me ajude. Eu tenho um salário de seis mil reais, sou solteira, moro com os meus pais e a minha vida não evolui nunca. Por outro lado, eu já vi famílias que têm uma renda familiar de quatro mil reais, têm filhos e não têm mais dívida, já montaram a reserva de emergência e já estão investindo. Como é que pode? Porque alguns até ganham bem, mas gastam pra caramba e outros até ganham menos, mas gastam com inteligência e conseguem mudar de vida. Então eu quero fazer uma pergunta aqui. Você acha que você ainda está na pobreza porque ganha pouco ou porque gasta muito? E calma! Todo mundo já vai desesperado pra falar porque o meu salário é pequeno. Tem muita gente aqui no canal que tem um salário pequeno e está mudando de vida. Então, para pra pensar. Você está gastando muito ou o seu salário que realmente é muito pouco? Usa seu dinheiro com sabedoria. E por falar nisso, lembra de fazer uma simulação no seguro de vida da Asus que é patrocinadora oficial do Dica de Graça e eles têm um seguro excelente, prático, rápido, sem burocracia. Você faz a simulação em 3 minutos e é super acessível o valor deles. Por um precinho bem pequenininho, você consegue garantir paz e tranquilidade pra sua família caso alguma coisa ruim aconteça, um acidente grave que gere invalidez e que você não possa mais trabalhar, uma doença grave. Então, faz uma simulação. Está aí um dinheiro investido com inteligência pensando em você e na sua família. É isso aí. Galera, estamos caminhando pro encerramento aqui, lembrando que a gente ainda vai ter o karaokê, tá? Aí, eu quero perguntar, Tiagão, além da T2, você faz outras coisas, você tem empresa, você dá palestra, o que você mais faz? Eu só faço isso e quase que eu não consigo fazer isso. É, dá trabalho, né? É, assim, a T2 também me exige em outras frentes, então, pela T2, às vezes eu dou palestra em algum evento, pela T2 eu participo às vezes de entrevistas em outros portais e por aí vai. Então, como eu acabo tendo uma visibilidade por conta desse trabalho, eu acabo sendo demandado para outras coisas que estão mais relacionadas à minha imagem, né? Aquilo que eu falo, mas é sempre voltado nesse aspecto educacional. Boa. E lá na T2, além dos cursos de certificação, que outros conteúdos vocês têm? Tem alguma coisa de graça na T2? Algum vídeo lá? Ou você põe tudo no teu canal do YouTube? Tudo que é com o objetivo de ser de graça está no YouTube. Tá. E a gente é muito honesto nessa pegada de entregar o conteúdo, ou seja, porque eu não economizo, eu não faço um vídeo e falo, olha, tá vendo essa coca aqui, mas ó, para você saber o resto você tem que ir lá dentro. Não, eu entrego tudo. Organizo e tudo mais, eu não tenho dó de economizar não, porque eu acredito mesmo em uma educação acessível. É claro que para esse projeto existir, eu preciso ter a estrutura educacional por trás, de gente comprando, que para as pessoas fazem sentido, mas tudo que é de graça, com exceção do que a gente fez agora, está no nosso canal do YouTube, mas é sempre muito bem organizado. E aí vocês têm então sobre LinkedIn, vocês têm curso lá sobre negócio emocional, é isso? É, a gente tem, além dos cursos de certificação, tem um de inteligência emocional, voltado para o trabalho, tem LinkedIn, tem curso de técnicas de vendas também, que a gente está em Coelho há muito tempo, tem um de matemática financeira com HP. Então assim, esses cursos a gente normalmente, eles fazem parte de combos. Então por exemplo, alguém que vai estudar a CEA com a gente, a gente sabe que para essa pessoa passar na prova, ela tem que aprender HP. Então eu já dou para a pessoa o curso de HP 12C quando ela se inscreve no CEA. Então aí tem de vendas, aí a gente tem um outro também que é um programa que a gente faz aulas ao vivo para as pessoas entenderem o mercado, que é um programa que a gente chama Advisor. O que é o Advisor? É um programa de oito semanas com aulas ao vivo, comigo e com outros especialistas de mercado financeiro para a gente detalhar e ensinar todos os processos dessa etapa. E aí a pessoa que se inscreve no Advisor, só que isso não está aberto sempre, a gente abre de vez em quando. No final do processo, a gente leva ela para uma entrevista de emprego em uma instituição que é parceira nossa. Então qual que é a promessa do Advisor, que é o nosso programa? É uma formação profissional com uma entrevista garantida. Ah, legal, hein? Não é com emprego garantido, com uma entrevista. Vai depender do cara lá, né? O que eu garanto é, se você participar das oito semanas, fizer a certificação, eu vou levar você na mesa do recrutador. Aí é você com ele. Da hora, da hora. E quais os seus planos, cara? O que você sonha? Até com relação à sua vida pessoal, mas também com relação a T2, o seu trabalho, educação, essas coisas. Cara, hoje mesmo vindo para cá, a gente estava refletindo sobre isso, né? Obviamente, em termos de T2, eu gosto bastante, a gente está expandindo para dar espaço também para novos professores, né? Já que a T2, hoje ela é uma empresa que se tornou relativamente conhecida no mercado, então a gente está expandindo a operação, dando espaço para outros professores, para tocar em outros projetos. Um desses que eu citei aqui, falei do LinkedIn, etc, e tal, é uma coisa que eu quero. Tem também um livro que está para sair aí também, é um livro que nos próximos dias a gente vai poder falar mais. Então, em termos profissionais, é isso que a gente está fazendo. expandindo a empresa com outras caras. Você pensa, por exemplo, em um dia ter curso superior? Não, não penso. Porque hoje em dia tem uma galera que está lançando MBA, pós-graduação, uns negócios assim. Eu acho muito legal, existe um apelo, inclusive, para certificados reconhecidos pelo MEC, mas pelo menos nesse momento, para mim, não faz sentido, eu não vislumbro isso, não que eu ache errado, mas eu acredito bastante também em um conceito chamado de nanodegrees, ou seja, cara, eu preciso de um pouco de esforço para aprender uma nova habilidade. Quando você faz uma faculdade, um MBA, que é válido, porque eu fiz, inclusive recomendo que pessoas façam, a pessoa precisa empreender um esforço muito grande de tempo, de energia e de dinheiro para sair dali com algo reconhecido. Na minha cabeça, pelo menos por enquanto, eu acredito muito nessa ideia de que em um ano e meio que é um tempo de MBA, se você se planejar, cara, você aprende coisa para caramba, gastando menos tempo, menos tempo, e indo para coisas mais práticas, entende? Então assim, eu não vejo, pelo menos nesse momento, embora eu ache que é um puta negócio você ter isso, mas pelo menos nesse momento não. Tá bom, boa. E mano, onde que a galera te acha nas redes sociais aí? Instagram? Arroba T2 Educação, em tudo quanto é lugar, está lá a minha cara, então eu sempre que apareço lá no T2, então no YouTube, no Instagram, em todo lugar. Da hora, mano, muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer enorme ter você aqui, viu? Valeu. Sucesso. Galera, vamos ficar agora com o nosso karaokê que está sensacional, dicas aí para você. Bom, eu não vou falar muito, fica aí e escuta. Valeu, galera, tamo junto. Valeu, pobrezinho. Tão ajuda. Fala Brasil, estamos aqui os irmãos loirões, a loirinha e o loirão, queremos aí fazer uma canção aqui para você que está cansado de ralar que nem uma jumenta, nesse teu trampo que não paga nada, ralando de sol a sol, não, você merece coisa melhor, então fica a dica aí, vamos lá? Bora. Agora. É hora de mudar, iniciar nova carreira, como você já quis fazer. Sim, já chega de ralar, ganhando pouco a vida inteira, num trabalho infeliz. Tão fácil perceber, que isso pode ser pra você, e você cego nem nota. E se o teu trampo não paga nada, ralando até de madrugada, deve te dar uma revolta. o AP2 vai te ajudar, você não precisa ficar triste, tem curso de graça, mas você tem que decidir, aproveitar essa proposta, antes que ela passa. se você tá ganhando pouco, se você tá ganhando pouco, é bem melhor ser comissionado, vem estudar sobre esse mercado, agora cê vai progredir. o AP2 vai te ajudar, cê não precisa ficar triste, tem curso de graça, mas cê tem que decidir, aproveitar essa proposta, antes que ela passa. até sexta-feira, curso de graça, segue a T2, valeu Brasil!